Vou ter a mel de moderadora. Pronto, gente, vamos começar a responder. Yes. Senhor Jesus. Quem ama Jesus? Eu amo Jesus. Amo muito ele. Ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso demais. Vamos lá. Vou responder. Começando. Começando agora. Você que mandou pergunta até agora e eu não respondi, começa de novo. Copia e cola a pergunta de novo a partir de agora, tá? Eu vou falar hoje sobre música de Deus e música do inferno. Vamos falar sobre música profana e música divina. É sobre isso que eu quero falar hoje. Estou pegando minha Bíblia aqui. Espera aí. Meu Deus, tomara que eu não derrube nada. Calma aí. Jesus amado. Peguei. Minha Bíblia. Aí, peguei. Pronto. Minha Bíblia. Minha Biblinha. Vamos lá. O negócio é a gente fazer tudo na palavra. Nada fora da palavra. Vocês creem nisso? Vamos fazer tudo na palavra. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Obrigada, Jesus. Tu és tão maravilhoso. Amém? Peguei minha Bíblia. Aqui minha Biblinha, tá? Para vocês. Quero que vocês saibam que... Sem a palavra não adianta. A gente precisa... Tudo que a gente vive, se a gente quiser. A gente pode compartilhar até experiência pessoal. Mas experiência pessoal, ela tem que estar aqui. Ela tem que estar embasada. Tá balançando a câmera. Peraí, deixa eu parar. Deixa eu empurrar um pouquinho mais para trás. Pronto. Ela tem que estar embasada na palavra. Toda experiência pessoal... Deixa eu baixar um pouco a música. Ela tem que estar embasada na palavra. Eu não posso fazer nenhuma experiência pessoal doutrina. Nenhuma experiência pessoal pode virar, se transformar em doutrina. Porém, nenhuma doutrina faz um efeito tão poderoso e tão forte sobre as nossas vidas como uma experiência pessoal. Então, a experiência pessoal, ela é fundamental. Por quê? Porque a experiência pessoal, ela vai fazer com que a doutrina, de fato, se torne prática na nossa vida. Entenderam isso ou não? Então, isso que fulano está falando aí é experiência pessoal, não é bíblia. Não. Eu vou falar de experiências pessoais e vou falar de bíblia. E todas as minhas experiências pessoais que eu tive em relação à música, em relação à teologia do som, elas estão na palavra de forma indireta ou sutil. Por exemplo, como é que você sabe que foi Deus quem criou a música? Como que você vai embasar isso aqui na palavra de Deus? Como é que eu e você podemos falar assim, não, foi de fato Deus quem criou a música? Ah, mas não tem aqui na bíblia nenhum versículo que diga. E aí, disse o Senhor a música, eu estou criando. Não tem. E Deus criou a música? Não tem. Mas tem outra forma de você entender que Deus criou a música, porque está subjetivo, está indireto, está bem claro. Mas não está falando assim, dessa forma. Então, você precisa aprender a ler. Ler e entender. Por exemplo, quando a gente vai falar de sexualidade, não tem a palavra sexo na bíblia. E, no entanto, a bíblia fala de sexo várias vezes. Mas se você não sabe quais são as palavras que a bíblia usava para falar de sexo, você não vai entender que está falando de sexo. Capitou? Então, vamos lá. Pega a tua bíblia aí. Ou abre aí no teu celular. Gênesis. Capítulo 1. Vamos ler juntos. Amém ou não amém? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a tela, para vocês verem minha bíblia. Minha bíblia. Amém ou não amém? Gênesis. Capítulo? Gênesis capítulo o quê, gente? Capítulo o quê? Capítulo 1. Amém? Capítulo 1. Verso 3. E disse Deus... O que está escrito aqui no verso 3? O que está escrito no verso 3, que era um lenço de papel? Ai, gente, agora. Será que eu peguei lenço de papel? Hum, Jesus amado. Peraí, gente. Aguenta aí. Ó, ó. Vou empurrar aqui. Aguenta aí que eu vou pegar um lencinho de papel. Peraí. Ai, Jesus amado da minha vida. Só o Senhor é Deus, né? Pronto. Vê se limpou, limpou. Tomara que eu não pague mico com meleca no nariz na live, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse... E disse... Quem disse? Quem disse? Deixa eu... Agora vou ter que acender o abajurzinho. Não, não precisa, não. Vai. E disse quem? E disse Deus. O que é que Deus disse? Declarou. Falou. Saiu da boca de Deus. Haja luz e houve luz. O que é que isso comprova? Primeira coisa. Isso comprova que todas as coisas foram criadas pelo som. O som é, portanto, a forma como Deus mais gosta de trabalhar. Então, a primeira base que eu estou te dando teológica aqui, para você entender a questão da teologia do som é... O som é espiritual. Quando a gente vai fazer... Estudar lá, fazer alfabetização, a gente começa a ter aula de ciências. Não sei se vocês lembram, quando vocês foram alfabetizados. Na aula de ciências, eles ensinavam assim, no meu tempo. Três formas básicas de energia. Som, luz e calor. Som é uma das primeiras formas de ação poderosa, se não é a primeira, né? Da criação de Deus. Amém? Então, o som é a forma como Deus trabalha. Ele ama trabalhar com o som. Deus sempre trabalha com o som. Como é que você sabe disso? Depois, você vai no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 2. Depois. Agora não. E lá no livro de Atos, capítulo 2, você vai ver que quando o Espírito Santo veio para a Terra morar dentro de nós, batizar a gente, a primeira coisa que o Espírito Santo trouxe foi som. Deus sempre trabalha com o som. Deus gosta de trabalhar com o som. Deus ama trabalhar com o som. Deus criou o som. Deus criou a música. Deus criou. Agora eu vou te dar respaldo bíblico, que comprova que Deus é o Criador da música. Amém? Vamos lá. Está em Gênesis 1. Você vai observar, desde o capítulo 1, verso 1, que diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Blá, 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 blá. Só que, a partir do verso, do verso 7, é isso? É isso mesmo. Não, é a partir do verso 5. Começa um cronograma da criação. No verso 5, fala o seguinte, Aí Deus criou isso, 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 e esse foi o primeiro dia. Trabalho feito. Entendeu? Aí no verso 7, tal, 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 verso 8. E aí Deus fez isso, 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 e foi o trabalho do segundo dia. Muito lindo, né? E vai falando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quem está entendendo? Lá no verso 13, houve tarde e manhã, o terceiro dia. Ou seja, é um cronograma. É uma linha do tempo de criação. Tem uma listinha das coisas que foram sendo criadas em Gênesis 1. Deus criou isso, criou aquilo, criou aquilo outro. Primeiro dia. Deus criou isso, aquilo e aquilo outro. Segundo dia. Aí Deus foi criando tal e tal coisa. Terceiro dia. E vai falando tudo que Deus criou. Agora, observa que é punk. Porque muita gente lê e não entende absolutamente nada. Vou trocar meu óculos, porque a letra da minha Bíblia está pequena. E a vovozinha aqui não enxerga muito bem com esses óculos. Tem que ser um óculos mais forte. Para uma pessoa que está chegando na idade avançada. É esse aqui que é violento. Trocar de óculos. Não é tão bonito, né? Mas a vovozinha enxerga bem agora. Estou enxergando tudo agora. Vamos lá, gente. É punk. Olha aqui. E vai dizendo. Vai lá para o verso 21. Criou Deus os grandes animais marinhos. Todos os seres viventes que rastejam. Plá, plá, plá. Pli, pli, pli. Plá, plá, plá. 22. Deus abençoou, dizendo, sejam fecundos. Multipliquem. Se enxam. As águas dos mares. Blá, blá, blá. Na terra também se multipliquem. 23. Houve tarde, manhã. E foi o quinto dia. Olha o cronograma. 24. E disse também Deus. Produza a terra de seres viventes. Tudo que Deus falava, puf, manifestava, materializava. O poder do som. A maioria das pessoas não entende que a Bíblia fala muito do poder do som. Gênesis, para mim, é meu livro favorito. E meu capítulo favorito. Também é o Gênesis 1. É meu capítulo favorito e meu livro favorito da Bíblia. E Apocalipse. São os dois livros meus favoritos. E aí, olha que loucura. Verso 24. Disse também Deus. Produza a terra. Seres viventes, conforme a sua espécie. Animais domésticos. Répteis. Selváticos. Animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus falou, aconteceu. Tudo que Deus diz, acontece. Por quê? A palavra, o som que sai da boca de Deus, tem o poder de materializar as coisas. De fazer acontecer. 25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie. Os animais domésticos, conforme a espécie. Todos os répteis da terra, conforme a espécie. E tudo isso, Deus viu que era bom. 26. Disse também Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhamos. Presta atenção agora. Aqui, era no quinto dia. A partir do início do sexto dia, Deus terminou de fazer os animais. Presta atenção. No quinto dia, Deus estava fazendo os animais. Tá? E o que eu acho interessante, é que... No verso 20... Olha o verso 20. Volta aqui no verso 20. Vamos analisar juntos a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é muita doideira, gente. Olha o verso 20. Diz também Deus. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. O verso 20, que lá no verso 23 fala que era o quinto dia da criação, do cronograma da criação. Presta atenção. Foi o dia que Deus começou a criar os animais. E quando Deus começou a criar os animais, Ele criou os pássaros. E aqui que está o segredo e a prova científica e bíblica de que Deus criou a música. Como é que eu sei que Deus criou a música? Ah, não. Não, eu não acredito que Deus criou. Eu não acredito que foi o homem que criou. Eu acredito que a música é do homem, é do ser humano. É a criação humana. Eu te provo na Bíblia que não. Por quê? Porque o homem não foi criado no quinto dia. Os pássaros foram. Quem foi criado no quinto dia? Alguns animais, os animais do mar e os pássaros. Ou seja, mar e ar. Ar e mar. E no sexto dia, Deus terminou de criar os animais. E no sexto dia, olha o que diz lá no verso 27. Ainda era no sexto dia, olha. Verso 27. Olha o que mais que Deus criou no sexto dia. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Então, Deus criou o ser humano no sexto dia. Depois dele terminar de completar a criação dos animais. Ou seja, o que Deus criou primeiro? O homem ou os animais? Me respondam. Quero ler aqui. Quero ler a resposta. Não vou continuar sem ler. Vocês vão ter que me responder. Quero que vocês pensem. Bota a cabeça para funcionar. Tá? Tem música no céu. E tem música no inferno. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês respaldo bíblia. Não adianta falar sem mostrar respaldo da palavra. Você que crê, você vai ter. Tá bem? Vamos abrir. Eu estou rindo de alegria. Estou rindo porque eu sei que vai cair a máscara que te cega. E a escama que te cega. A cegueira que tem muita gente. Tem até pastor dizendo que não tem nada a ver. Vamos ver onde que a pessoa vai parar daqui a um tempo. Só se esperar. Quem não larga, você vai ver no que acontece com a pessoa. É sinistro. Então, quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Quem foi criado? Vou escrever. Criado primeiro. Criado primeiro. O homem ou os animais? Quem Deus criou primeiro? Responda, por favor. Vamos lá. A tia Sara fez um comentário aí. Quem foi criado primeiro? Quem foi criado primeiro? Quem foi criado primeiro? Os animais. Está todo mundo ligado. Quem foi criado primeiro, gente? Os animais. É isso aí. Todo mundo botando. Os animais. Os animais. Os animais. Pronto. Então, se Deus criou primeiro os animais, eu quero que você pense, por favor. Pensa. Como é que você vai provar, Sara Shiva? Que a música é uma criação de Deus e não do homem. Vou te provar aqui. Quem já esteve num lugar que tinha natureza e se aproximou à viração do dia? Vamos lá. Não esquece aqui o livro de Gênesis. Vamos lá para... Lindo demais, né? É muito lindo. Ai, é apaixonante ler a Bíblia. Lindo demais. Eu quero aqui achar para vocês um texto que mostra. Tem a criação da mulher, que foi linda. Muito lindo. Muito lindo. Então, eu quero mostrar para vocês que Deus, ele tinha um relacionamento. Ele tinha um relacionamento com o ser humano. E ele tinha criado os animais muito antes do ser humano. que ele criou um dia antes. E essa coisa de um dia antes, a gente não sabe quanto tempo isso significa. Ninguém sabe exatamente quanto tempo era um dia. Mas eu vou te mostrar aqui agora. Aonde a Bíblia comprova Deus se encontrava todos os dias com a humanidade. Sim ou não? Sim ou não? E Deus se encontrava todos os dias na viração do dia. Na viração do dia. Sabe aonde está? Está aqui em Gênesis. Está aqui no verso... Ai, meu Deus. Verso... Capítulo 3. Isso aí. Verso... 6 ou 7. Isso. Verso 8. Achei. Diz assim... Quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Bom, acredita-se que Deus sempre vinha na viração do dia. E um dos motivos que acredita-se que Deus sempre vinha na viração do dia é por quê? Porque na viração do dia a gente sente algo diferente. Não sei se vocês já repararam. A viração do dia, ela é diferente. Você já teve a experiência de estar num lugar de muita natureza e na viração do dia você percebeu o que acontece com a natureza na hora da viração do dia? Quem já percebeu que todos os dias na viração do dia cigarras cantam, todos os pássaros cantam e a natureza fica diferente na hora da viração do dia? Por que que os pássaros cantam ao entardecer? Para para pensar agora comigo. Por que que os pássaros cantam? Por que que eles cantam? Os pássaros cantam por quê? Vou falar para vocês por quê. Os pássaros cantam porque era a hora que o Senhor vinha. Era a hora... Todo dia, na viração do dia, os pássaros cantam. Eles louvam. E aí está a prova teológica de que a música não é criada pelo ser humano. A música é uma criação de Deus. Por quê? Porque se a música fosse criação do ser humano, os pássaros não cantariam. Quem foi que ensinou os pássaros a cantar? Quem foi que colocou o chip da natureza genética dentro do pássaro que faz o ser que não é humano produzir som e música? Quem criou a música? Quem criou a música? Deus criou a música. Então, gente, vamos começar por aí. Vamos começar limpando a nossa mente de toda ignorância, de toda burrice. Principalmente a burrice de achar que a música é uma criação humana. A música não é uma criação humana. A música não é a criação do homem. Não foi o homem que criou a música. Quem criou a música foi Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E todas as artes foram criadas para a adoração. E a música é a mãe de todas as artes. Já que de tudo que foi criado, tudo começou pelo som. Então, por isso que ela é tão poderosa. Amém? Ou não amém? Amém? Marli Ferreira botou assim, quem não concorda, sai fora. Não é que não concorda. As pessoas que têm influência espiritual da música profana, porque liberam demônios, algumas músicas liberam demônios, elas estão debaixo de opressão demoníaca. Quando eu toco nesse assunto, tem gente que literalmente manifesta. Eu já vi pessoalmente pessoas manifestarem por eu tocar nesse assunto. É um dos assuntos mais barra pesadas que tem para mexer, porque em uma música, dependendo da pessoa que recebeu, dependendo da invocação, uma música, uma música, uma criança ouvindo pode receber vários tipos de demônios diferentes. Porque é pior, muito pior, mas muito pior do que... Ela é muito pior, a música, ela é muito pior do que, por exemplo, outras áreas que eu vejo as pessoas ficarem extremamente preocupadas. Entendeu? A música é pior até do que a... a... a sensualidade, do que a... eu ouso dizer, do que a prostituição. Porque em uma música, uma pessoa pode receber uns dez tipos de espíritos de prostituição diferentes. Por exemplo, uma menina, se ela se mantém virgem até o casamento, o fato dela não ter relação sexual, mesmo que ela nem tenha nascido de novo, já protege ela contra os demônios. Mas uma música, se ela vem carregada de demônios de prostituição, ela libera para dentro da pessoa. Sem a pessoa nunca ter feito sexo. então é uma coisa muito grave. Exatamente. Saúde em movimento falou aí, ó. É exatamente isso que você falou. Libera isso aí. Então, assim, é muito, mas muito sério. As pessoas estão pensando que é brincadeira. Tá? Sim, ainda tem mais essa. Ficar falando e cantando, você ainda proclama. Entendeu? Veja bem, alguém perguntou se o funk é do diabo. Não. Nenhum ritmo é do diabo. O diabo não é criador de nada. O diabo não cria nada. Quem criou foi Deus. O diabo roubou algumas coisas. E ele tinha recebido antes de ser diabo alguns poderes que Deus tirou alguns e não tirou todos. Deus deixou ele ter alguns. Por propósito. Deus tinha um propósito nisso. Porque Deus usa até ele. Deus permite que ele exista hoje para saber quem ama e quem não ama Deus. Porque Deus quer saber quem quer ficar com ele na eternidade por amor e quem quer ficar com ele por interesse. Deus não é bobo. Você gostaria de se casar com uma pessoa que você descobrisse que essa pessoa está com você por interesse? Você gostaria de ficar com alguém que você percebesse que essa pessoa está com você não por amor mas por puro interesse? Você gostaria de se casar com uma pessoa que estivesse com você por interesse? Então, se você não quer isso por que Deus quer? Por que Deus tem que querer com ele um monte de gente que não ama ele? Que está com ele por interesse? Deus permite que toda desgraça que ocorreu no Éden da queda do homem hoje sirva para fazer uma peneira para ver quem quer estar com ele e quem não quer. Eu quero estar com ele mas não é fácil. O mundo o tempo todo tenta me seduzir se te seduzir nos seduzir. E se a música do mundo não existisse só existiria louvor e se só existisse louvor o que teria acontecido? Todo mundo seria adorador. Então, o fato de não existir só louvor faz com que as pessoas tenham opção de adorar outro. É assim que Deus vai ver muitas vezes quem realmente o ama. Porque quem é ignorante Deus não vai cobrar mas quem tem conhecimento Deus vai cobrar. Entenderam agora? Geórgia Fonseca E quando estamos em um lugar público e toca música o que devemos fazer? Bem-vinda à vida real, meu amor. Bem-vinda à realidade que eu particularmente vivo isso todos os dias sempre que tenho que sair eu entro num ambiente por exemplo eu não como em restaurante que tem música ao vivo a não ser que não tenha outro se não comer naquele vai passar fome aí eu entro oro Senhor coloca anjos aqui ao nosso redor tem misericórdia por isso que aqui no Espírito Santo um lugar que eu gosto de ir é no restaurante Olho de Alegria que é um restaurante de um casal de crentes o cardápio todo tem nome bíblico os pratos tem nome bíblico só toca louvores você está lá dentro tranquilo só está tocando louvor e lá tem música ao vivo louvor eu não como em restaurante música ao vivo por quê? porque está tocando louvor? não geralmente é música do mundo ah eu vou num lugar está tocando música ambiente sim às vezes a gente não tem como escapar vamos orando abençoa a comida pede ao Senhor que te guarde come e rá para fora eu não aguento ficar muito tempo em ambiente com música do mundo eu passo mal porque quando você vai se desintoxicando você vai ficando sensível ao mundo espiritual então por exemplo eu vou fazer compras no mercado o mercado tem música do mundo eu empurro o meu carrinho orando em línguas porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo mas tem que estar e tem que agir tem que operar tem que deixar aquilo operar ativar em você amém? então a arma que a gente tem é a arma sonora do Espírito Santo que é a oração em línguas que é a oração intercessória exatamente Jonatas orando no Espírito em todo o tempo hora após hora orando hora após hora cantinho da bênção e na academia eu vou para a academia agora inclusive estou bem ruinzinha aqui ó está pertinho aqui ó olha o que a gente tem para ir para a academia olha olha o que a gente tem olha presta atenção olha 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 o que a gente tem para ir para a academia coisa poderosa olha fonezinho ó fonezinho tá fonezinho você põe um fonezinho maneiro tá põe ó playlist só de música agitada pluga leva no seu celular se você não tiver aqueles trocinhos aqueles aparelhinhos faz um playlist só para a sua academia eu faço aparelho faço ginástica escutando hoje eu sou livre para amar a Deus é lá no ritmo viver vitorioso como um filho e acho que as pessoas que passam e me veem no aparelho devem fazer essa mulher doida porque eu estou hoje eu sou livre para celebrar o pecado não pode mais me dominar tremendo? eu não participo daquela música que está tocando na academia não participo eu não participo eu levo as minhas músicas eu fico blindada no louvor tem que aprender meu bem é o mundo tá no cinema eu vou no cinema você precisa ir no cinema comigo para tu ver se começar a música eu começo a orar em línguas eu oro baixinho mas eu oro eu começo a orar em língua é doideira é coisa de doido ser crente é ser doido meu filho minha filha meu filho você tem que ser doido para você andar na fé você não é normal mesmo não ser crente não é ser normal amém? Fábio Brito e as músicas clássicas a mesma forma é para tudo tá agora vamos lá eu vou ler mais coisa com vocês tá bom? então aqui eu já te provei teologicamente o que eu te provei aqui teologicamente? que Deus criou a música e a prova de que Deus criou a música está aqui em Gênesis quem entendeu? põe aqui para mim quem entendeu que foi Deus que criou a música põe aqui que eu quero ler quero ler assim entendi eu entendi eu entendi quem entendeu põe aqui para mim eu entendi estou aqui lendo esperando aleluia eu Amanda Rodrigues eu entendi 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 todo mundo entendendo ó ai Jesus não é fácil falar desse assunto não é punk mas a gente vai conseguir quem criou a música não é o homem que criou a música e esse que é o maior problema as pessoas pensam assim ah existe existe três tipos de música ó o jegue ó o jegue existe esse tipo de música quais? quais três tipos de música existe? é música de Deus é é música do diabo né? e a música do homem tem música que é do homem que é da alma que é do homem não é desculpa não é não existe não existe três tipos de músicos só existem dois só tem duas fontes ou vem do céu ou vem do inferno só tem duas fontes de inspiração a palavra espírito tá ligada a inspiração e a música ela é assoprada na gente todo compositor eu sou compositora desde os três anos todo compositor sabe que tem que ter inspiração pra compor e aí? quem inspira ou é um espírito que vem do céu ou é um espírito que vem do inferno não existe meio termo não existe música da mente o que que a gente pode fazer da mente? presta atenção a letra a letra pode sim ser da mente a pessoa pode fazer uma letra racional ah, vou fazer uma letra racional vou pegar uma melodia e vou fazer uma letra tipo vou fazer uma música que é propaganda de um um jingle propaganda de uma loja eu vou fazer uma letra racional racional falando vem pra essa loja porque nessa loja tem um produto tal nessa loja tem isso tem aquilo aí a letra ela pode ser racional a letra também pode ser inspirada mas pode ser da mente humana pode a letra pode pode ser da alma pode mas a melodia não a melodia sempre eu te provo isso com uma coisa que é um fato eu conheço não é um nem dois vários músicos até na igreja na igreja e fora da igreja que fizeram faculdade de música no Brasil fora do Brasil que fizeram faculdade de música dentro fora Estados Unidos Inglaterra Europa formados em faculdades de renome de música e que no entanto não compõem por quê? porque alguma coisa acontece que bloqueia o fluxo da inspiração existe uma inspiração e a inspiração é que ela é sobrenatural então gente entende Michael Jackson quando era vivo tem um documentário do Michael Jackson tem um momento que ele está no num lugar e ele fala para o produtor para o empresário dele o seguinte arruma um estúdio para mim agora porque eu preciso ir para estúdio agora e o cara fala como assim um estúdio agora é? estou recebendo uma música e o Michael Jackson era desviado e o Michael Jackson acreditava que Deus dava música eu não escuto Michael Jackson eu vou falar por que que eu não escuto porque se ele se desviou já tenho dúvidas de que a inspiração viesse do céu eu tenho dúvidas por dúvidas eu não escuto mas ninguém pode negar que o talento dele e o dom dele tinha vindo do céu por que? porque ele era criança quando ele começou e ele era puro quando ele começou mas o diabo tinha uma gana tão grande em cima desse cara que até abuso ele sofreu tudo que você imaginar só que ele tinha conhecimento das escrituras e aí tem esse documentário dele que ele fala assim tem um momento no documentário que ele fala assim ele competia com o Prince lembra do Prince que também faleceu? eles competiam numa época nos anos 80 e 90 eles competiam no mercado e existia uma rixazinha entre eles quem é melhor o Michael Jackson ou Prince Prince ou Michael Jackson eu gostava muito quando eu era do mundo do Michael Jackson mas o Prince pra mim ele era 10 vezes melhor a nível de composição mas por que? porque a aliança do Prince com as trevas era um pouquinho mais violenta do que do Michael Jackson entenderam? é complicado então o diabo ele tem uma estrutura no inferno com ele que eu vou te mostrar aqui na bíblia eu vou te mostrar aqui na palavra vou falar nada que não está na palavra ele tem com ele no inferno que na bíblia ainda uma forma de criar música então por isso que os servos do diabo podem sim receber música do inferno e vem pra fazer destruição e aí terminando de falar da história do documentário do Michael Jackson o Michael Jackson estava lá no carro parece não sei se era no lugar aí e ele vira pro empresário e fala assim arruma um estúdio pra mim agora por quê? porque senão ele fala assim Deus vai dar a música que eu estou recebendo se eu não gravar Deus vai dar pro Prince o que que o Michael Jackson entendia? ele entendia que existia uma inspiração tá? não é só ele tem vários artistas que sabem que tem uma inspiração e tem alguns que conscientemente fazem trabalhos de invocação que não é pra Deus pra receber músicas então assim é muito mais sério do que vocês imaginam tá bom? é muito mais sério do que vocês imaginam a música ela é sempre inspirada e é a melodia que ministra a melodia ela é uma conjunção matemática sequencial de notas que forma como se fosse um código é como se uma um código único no universo estivesse sendo digitado e aquela sequência melódica nunca mais se repete para ninguém se alguém pegar aquela sequência melódica e mudar a letra e fizer a mesma música com outra letra e não der o nome do autor que recebeu isso é crime pela lei do mundo inteiro e isso é chamado de plágio ou seja a pessoa será processada por ela ter usado uma melodia que não era dela e ter colocado o nome dela por isso vou te mostrar aqui vou dar um exemplo aqui com uma música da pastora Ludmilla que está tocando aqui tá estava tocando aqui a música da pastora Ludmilla do CD dela que eu gosto muito desse CD que é o CD para orar e adorar ouço Deus me chamar vocês já ouviram esse CD? que lindo vou botar aqui para frente vou botar aqui para vocês ouvirem ó vê se vocês já ouviram essa música ó já ouviu? bom vocês ouviram essa música já? se alguém pegar essa mesma melodia da Ludmilla que ela recebeu do céu porque ela é uma mulher cheia do Espírito Santo e alguém pegar e fizer assim ah eu vou mudar a letra Jesus tu és maravilhoso Senhor eu te amo meu amado Jesus quer dizer mudou a letra mas manteve a melodia aí a pessoa grava coloca o nome dela não coloca o nome da autora que é a Ludmilla isso é crime a pessoa vai responder processo vai ter sua obra recolhida cancelada por quê? porque o mundo inteiro reconhece que a melodia quando vem a sequência melódica ela é única única e a física comprova que todas as ondas sonoras liberadas o que eu estou falando aqui agora para vocês está sendo liberado na nossa dimensão elas são infinitas e eternas dentro da nossa dimensão na nossa atmosfera vocês têm noção do que é isso? aí você entende lá no final da Bíblia em Apocalipse quando Deus fala assim que ele vai destruir tudo e vai fazer novos céus e nova terra porque eu sempre questionava por que Deus tem que fazer novos céus? por que ele não vai fazer só a nova terra? o céu não foi destruído mas é por causa das ondas sonoras infinitas e perpétuas que a física comprova que não se esgotam e não param toda palavra maldita é infinita e toda palavra de bênção é infinita por isso que nós não devemos declarar palavras malignas e sim bênçãos vocês entenderam agora? por que que é tão sério um show show é culto? você imagina gente aquele show que teve do Iron Maiden no Rock in Rio estava o país estava numa bênção veio o último teve o último Rock in Rio que o Iron Maiden veio teve um momento que o cara do teclado começou a tocar uma sinfonia sinistra eles levantaram um demônio o cara se prostrou de capa e ficou eu contei no relógio ele ficou 15 minutos se não me engano foi mais adorando ao som de um teclado no Rock in Rio nos céus do Rio de Janeiro nos céus do Brasil nós não temos noção do que que é a música o poder da música no mundo espiritual a invocação que a música faz são várias religiões não é só o cristianismo a religião da fé cristã não várias religiões utilizam de música para invocação nós precisamos entender exatamente Sara Sara Moraes se a música não vem do espírito de Deus não ouça porque certamente vem do diabo exatamente simples assim simples assim agora vamos lá vamos lá aí é que é um choque não tem como saber 100% não tem sabe quem é que vai te dar 100% de sabedoria o espírito de Deus por quê? porque tem cantor evangélico que pode já estar caído e você não sabe mas Deus sabe e Deus incomoda e tem cantor do mundo que pode estar convertido e você não sabe e o cara tem contrato e o cara está cantando ainda no mundo mas o Espírito Santo já está nele ninguém sabe isso aconteceu comigo por quê? porque eu me converti no início da formação da banda que eu cantei por anos banda do mundo e no meio da minha da minha carreira eu comecei a firmar 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 fui batizada com o Espírito Santo comecei a receber música do céu e aí gravei uma música minha que foi segundo lugar em todas as paradas de sucesso do Brasil no ano de 2002 chamada Se Eu Pudesse foi segundo lugar nas paradas do Brasil segundo lugar por meses ela não saiu do segundo lugar por meses meses e meses na cidade de Americana em São Paulo ela era primeiro lugar eu me lembro bem da cidade americana foi assim uma loucura mas é muito sério a Sarah existem a Ana Keila existem músicas vindas do céu falando de amor de homem para mulher somente músicas do céu de adoração a Deus não existe música do céu falando de amor do homem para mulher existe música que vem do céu falando de amor de pais para filhos mães para filhos filhas existe música que vem do céu falando de amizade tem uma da Ludmilla que eu amo que diz assim se precisar de um amigo você já ouviu essa? olha pra dentro de mim você já ouviu essa música? podes errar quem já ouviu essa música? e magoar mas estou aqui pra te ajudar você já ouviu essa música? sou teu amigo até o fim já ouviu? é linda o verdadeiro amigo é lindo, né? sabe o valor do perdão porque amar é lindo, né? ai, é lindo e perdoar vem da mesma essência e raiz vem das fontes eternas de Deus é linda essa música se você nunca ouviu procura aí que música maravilhosa veio do céu tem muita música linda do céu eu já recebi músicas que não são diretamente de adoração mas elas estão adorando a Deus elas estão adorando a Deus pela amizade elas estão adorando a Deus pelo marido que eu recebi elas estão adorando a Deus pela mulher que o cara recebeu elas estão adorando a Deus pelos filhos que recebemos entenderam? e olha vou te falar tem tanta coisa sobre esse assunto não dá pra uma live pra eu falar tudo pra vocês então volta aqui pro assunto não existe ter três tipos de música só existem dois só existem dois espíritos por quê? porque toda música é inspirada sempre tem inspiração existem três espíritos? não só existem dois tá? aqui na nossa dimensão tem o espírito nosso que é humano nós temos um espírito humano somos imagem e semelhança de Deus então nós temos o nosso espírito humano mas fora nas dimensões tem o espírito santo espírito de Deus e tem o espírito das trevas só ou é de Deus ou é do diabo entenderam? ou não entenderam? ai Jesus Hudson mas a música se eu pudesse na versão original não foi lançada certo? Hudson do jeito que eu recebi a melodia eu gravei exatamente do jeito que eu recebi o piano que toca no começo eu recebi eu ouvi aquele piano a única coisa na música se eu pudesse que eu tive que fazer racional com a mente foi a letra mesmo assim você pode ver que logo no começo eu não aguentei e eu dei uma deixa de que era de Deus porque eu falo quando te encontrei foi amor no primeiro olhar foi como voar sobre o mar nas nuvens descansar olha como é espiritual isso então ali você vai ver que eu dei uma deixa que era espiritual mas logo depois tive que falar que era de um homem que era de um romance então a letra eu fiz me referindo a relacionamento fiquei pensando como é que é mesmo deixa eu me lembrar aqui de algum relacionamento foi assim a letra eu fiz assim mas a melodia eu recebi 100% eu não compus a melodia eu não componho já há muitos anos eu recebo é muito lindo receber música do céu é muito lindo e se você se consagrar se cada um que está me ouvindo se consagrar começa a se preparar porque você vai receber músicas do céu porque Deus tem uma fonte inesgotável amém e antes de eu contar a experiência que eu tive a experiência que eu tive ouvindo um CD do pastor Cirilo chamado Presença da Glória há anos atrás em 2003 foi quando eu tive essa experiência eu quero mostrar para vocês aonde está na Bíblia a prova de que existe música no inferno vamos lá em em Isaías abra tua Bíblia Isaías abra aí tua Bíblia capítulo 14 Isaías capítulo 14 amém ou não amém? Isaías capítulo 14 verso é muito forte é muito forte esse texto Isaías aqui está falando de coisas que a gente não tem nem noção nem noção eu gravei no meu primeiro CD gospel chamado Tudo Mudou eu gravei uma música da pastora Ludmilla Ferber que se chama Já Se Ouve e nessa música dela menciona menciona esse texto aqui foi por causa da música da pastora Ludmilla que eu achei esse texto e eu achei esse texto depois que eu tive a experiência ouvindo o CD do pastor Cirilo e deixa aberto em Isaías capítulo 14 por favor que eu quero contar para vocês primeiro a experiência que eu tive porque eu tive essa experiência foi uma experiência pessoal antes antes de eu ler esse texto então depois que eu li esse texto eu encontrei base bíblica para uma experiência pessoal ou seja a experiência pessoal que eu tive ela estava alinhada com as escrituras não era uma experiência pessoal irmãos da minha cabeça não era uma experiência pessoal da minha mente era uma experiência pessoal que vinha do Senhor que vinha diretamente do Senhor para mim então é muito sério quando uma pessoa acha ah eu vou desvalorizar eu eu não valorizo essa experiência que você teve porque para mim o que você teve foi experiência pessoal então experiência pessoal para mim não vale botando aqui para todo mundo ver eu estou lendo para ficar fácil tá ah então para mim não vale experiência pessoal Sara para mim não vale para mim se realmente isso aí fosse Deus não era experiência pessoal não experiência pessoal ela é fundamental só que ela tem que estar alinhada com a Bíblia amém então aqui em Isaías tanto a pastora Ludmila ela ela compôs uma música inspirada aqui ó no verso 5 que diz assim é muito tremendo ó quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores ou seja esse texto aqui está na música que eu gravei não sei se você já ouviu quebrou o Senhor a vara dos perversos não sei se você já ouviu essa música está no meu primeiro CD é da pastora Ludmila Ferber maravilhosa então então aqui em Isaías 14 está falando desse assunto está falando de uma batalha espiritual Isaías tem visões e ele fala tem momentos que ele fala do diabo ele fala de coisas do inferno só que nem ele sabia o que ele estava falando ok e fala que Deus ele vai aniquilar toda a adoração contrária ele vai quebrar a vara dos perversos amém e aqui no verso no verso 11 vai mostrar o que foi mais impactante para mim depois da visão que eu tive do pastor Cirilo diz assim derrubada está na cova ou seol que significa inferno derrubada está na cova ou seja no inferno a tua soberba e também o som da tua arpa o som da tua música Isaías vê o diabo caído no inferno e fala que lá no inferno o diabo está com a música dele depois ele continua falando ele vai descrevendo o que é do anjo caído que ele está falando depois você lê e medita no texto porque o texto é muito violento e aqui foi uma das maiores revoluções da minha vida porque aqui eu entendi então o diabo não perdeu o poder entre aspas que Deus deu para ele de fazer música Deus não tirou dele Deus não quis tirar dele e Deus sabe porque ele não quis tirar tudo que Deus faz é perfeito se Deus não tirou Deus tinha um propósito o motivo pelo qual Deus tirou tem um propósito amém ou não amém quem crê nisso Deus agora tem como saber quem ama ele quem não ama porque tem muita gente que ama mais o prazer que sente do que a Deus por exemplo certa vez eu escutei uma pregação do Ricardo Robortella maravilhosa onde o Ricardo falava dos adoradores da adoração ele falava que existem muitas pessoas hoje que vão para a igreja não por causa de Jesus mas por causa da adoração pessoas que se apaixonam pela adoração e não por Jesus que amam o prazer que se sentem na hora da adoração entenderam agora? então é a mesma coisa com a música secular com a música do mundo com a música profana tem pessoas que amam tanto aquele prazer que elas sentem Deus vai ter que me aceitar sim que eu desse prazer eu não abro mão entendeu? é uma questão de consagração amém? deixa eu beber uma aguinha bebe uma aguinha aí você também peraí que estou falando e estou ficando com a garganta seca peraí beber aqui no gargalo não posso beber no vídeo peraí ao invés de eu pegar uma caneta né pra botar água estou tomando sem noção trouxe a garrafa e esqueci a caneca então gente deixa eu contar como foi a experiência então eu vou contar como foi essa experiência que eu tive no dia que eu vi eu tive uma visão na minha casa vou começar a experiência foi assim era início de 2003 não me lembro exatamente a época a data eu me lembro que era ali pelo primeiro trimestre de 2003 eu me lembro com muita clareza assim desse dia porque eu já vinha numa sequência de experiências com Deus dentro do meu trabalho eu vinha orando já tinha um tempo porque eu queria sair do meu trabalho da música do mundo eu queria trabalhar só pra Deus era o meu sonho era o meu desejo só trabalhar pra Deus e eu tinha tido uma experiência anterior que foi muito ruim eu fui fazer um show numa casa noturna no Rio de Janeiro e eu me lembro que no meio do show eu tava dançando com os meus bailarinos e tal e com as minhas irmãs e tal e de repente minha visão abriu em cima do palco e foi horrível tinha umas pessoas na frente assim tinham dois caras bem perto assim com a barriga prensada assim no palco fazendo assim sabe e quando eu olhei pra aqueles dois caras eu estava fazendo uma apresentação era o meu trabalho profissional aquele era o meu ganha-pão eu era uma profissional ok aquele era o meu trabalho profissional era a forma como eu botava comida na minha mesa era a forma como eu pagava minhas contas eu não tinha outra profissão ok e eu estava ali eu era crente eu estava ali com todo meu coração fazendo aquele trabalho profissionalmente eu não estava fazendo aquele trabalho pensando em adorar mais ninguém eu não estava com o coração contrário a Deus eu estava ali como profissional e eu me lembro que foi depois dessa experiência do show que eu perdão que eu depois dessa experiência do show eu me lembro claramente foi que eu tive essa experiência ouvindo a música do pastor Cirilo ouvindo e lendo o encarte do CD porque no momento que eu li o encarte do CD tinha uma frase dentro do encarte foi que abriu minha visão espiritual mas essa experiência do show foi antes entendeu foi meses antes ainda era 2002 se não engano foi no final de 2002 ou bem iniciozinho de 2003 não tenho certeza se foi no final de 2002 enfim foi meses antes e nessa experiência que eu tive do show foi muito difícil porque nessa experiência do show quando eu olhei aqueles dois rapazes eles dançavam estavam se divertindo eu tive uma experiência de ver o mundo espiritual e eu vi dentro deles foi uma segunda vez que eu tive uma visão de ver o diabo dentro da pessoa eu me lembro gente como se fosse hoje tá quando eu vi os demônios né ali eram dois homens então tinham demônios ali dentro deles eu me lembro que eu fiquei assim bastante assustada mas como eu era uma profissional eu mantive a pose mantive o sorriso e continuei ele rindo continuei tipo assim trabalhando mas por dentro eu tava morrendo e era uma das coisas que eu odiava no meu trabalho quando eu era cantora secular era porque eu sempre tinha que estar sorrindo sempre tinha que estar bem eu nunca podia estar mal eu nunca podia fechar a cara eu nunca podia dizer para as pessoas que eu tava mal existia toda uma cultura de manter a pose de manter as aparências de estar sempre bem o que hoje em dia eu já não faço hoje em dia se eu tô mal você vê que eu tô abatida se eu precisar falar que não tô bem eu falo não tô bem não tiro foto se eu não quiser não dou autógrafo se eu não quiser não sou obrigada porque eu não sou mais uma profissional eu sou uma serva de Deus mas nessa época eu não era então eu tive que manter a pose e eu me lembro que quando acabou o show eu tava muito abalada eu fiquei muito abalada e eu me lembro que eu vim dentro da van pra casa e eu me encostei assim a cabeça no vidro e fiquei escondendo das minhas irmãs que elas estavam do outro lado da van fiquei escondendo delas não queria que ninguém visse que eu tava chorando né e eu desci ali as lágrimas eu enxugando as lágrimas e chorando e falando com Deus baixinho ali secretamente ali eu falava Deus por quê por quê por quê poxa o senhor permitiu que o diabo me afrontasse ao meu trabalho o senhor sabe que eu não queria estar trabalhando nisso eu tenho contratos eu sou profissional e eu chorando e tal e eu me lembro como se fosse hoje que eu cheguei em casa a minha filha já tava dormindo eu tinha uma babá que trabalhava na minha casa que era a Meire que era maravilhosa como eu tenho saudade da Meire gente ai meu Deus enfim e a Rana tava dormindo a Meire tava dormindo e eu fui orar e eu me lembro que eu chorei muito eu me prostrei chorei muito e eu falei Jesus por quê? porque o senhor deixou o diabo me afrontar no meu trabalho e eu ouvi a voz de Deus assim como poucas vezes a gente escuta na vida eu ouvi ele dizer a sua música é pra mim a gente esse show é pra mim a gente eu fiquei sem reação eu não sabia o que dizer eu não sabia nem como responder eu não sabia nunca ninguém tinha me perguntado isso foi muito difícil mas eu ouvi Deus me perguntar passado alguns meses então eu estava em casa adorando a Deus e ouvi ouvindo ouvi não estava em casa adorando a Deus e ouvindo eu estava ouvindo o CD do Pastor Cirilo chamado Presença da Glória e ali estava tocando o CD do Pastor tocando o CD do Pastor Cirilo blá 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 e eu tinha hábito de andar pela sala orando botava uma música e andava orando e de repente eu me lembro que eu resolvi ler o encarte do CD o nome do CD Santa Geração Presença da Glória amém eu peguei o encarte do CD um encarte imagina assim um papel tá e aí eu peguei aquele papel assim tem um papel aqui pra fazer um exemplo pra vocês deixa eu ver se eu acho algum papel peraí vou fazer um exemplo aqui pra vocês pronto tem um papel aqui tá vamos supor que isso aqui fosse o encarte tá bom o encarte do CD encarte que a gente lê tá pegou faz tanto tempo que a gente não compra né CD tudo é virtual agora então tá eu estava andando com o encarte na mão pela sala e orando Senhor Pai em nome de Jesus orando pelas coisas que eu tinha que orar eu tinha tipo assim um caderninho que eu tinha vários alvos de oração então eu botava ali num banco ali na mesa ali o caderno e eu olhava e orava pra aquilo aí eu olhava de novo a próxima coisa e orando e eu estava nesse dia com um encarte na mão eu botei o CD e fiquei com um encarte na mão e andando o Senhor e orando em língua e orando e orava em português e orava em línguas estranhas e orava e daqui a pouco eu fiz isso aqui olhei quando eu olhei o CD eu comecei a ler um texto tinha um texto no encarte do CD escrito pelo pastor Sirio eu comecei a ler de repente no meio do texto tinha uma frase que dizia assim Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano gente quando eu li essa frase foi imediatamente imediatamente como se eu recebesse um download de revelação abriu minha visão espiritual na hora aquilo entrou em mim e trouxe vida para dentro de mim aquilo me despertou me acordou para algo que eu nunca tinha entendido nunca tinha nem passado pela minha mente isso até aquele momento nem eu sabia que eu achava que a música era uma criação do homem e para o homem sentir prazer mas a música não foi criada para o homem a música foi criada para Deus porque dele por ele para ele são todas as coisas amém e naquele momento eu entendi mas foi muito rápido mas tudo desceu para a minha cabeça e a minha visão espiritual abriu mas a primeira coisa que caiu na minha cabeça foi isso meu Deus todas as músicas existem para adorar a Deus infelizmente o diabo tem música então aquilo que vem do inferno não tem como quebrar a consagração entenderam? então ou vem do céu e aí é de Deus amém? ou não vem do céu e aí Sara é pecado a gente sentir prazer em ouvir música? não se a música agrada a Deus em primeiro lugar não mas se a música não agrada a Deus se aquela música agrada o inferno e você está se deliciando com ela aí meu irmão aí já é um outro problema pegaram? então naquele momento que a minha visão abriu eu vou te contar o que eu vi eu tive visão aberta como se fosse hoje eu me lembro eu olhei pro teto da sala da minha casa e o teto abriu espiritualmente foi como se fosse gente uma tela de um filme olha quando eu era criança eu nunca tive visão quando eu era adolescente eu nunca tive visão eu já era uma adulta ali eu já tinha 33 anos de idade entendeu? se isso tivesse começado quando eu era criança talvez algum psiquiatra fosse dizer que eu era esquizofrênica que eu estava tendo surtos de esquizofrenia mas não gente eu nunca tive visão isso aconteceu mediante uma experiência sobrenatural que eu tive e foi real e foi antes de eu ler Isaías capítulo 14 verso 11 no momento em que o céu abriu abriu o céu dentro da minha casa no meu apartamento o apartamento que eu morava era um apartamento na rua Pirajiba e Frota Guiara em Ipanema nunca vou me esquecer eu morava naquele apartamento o céu abriu e eu vi foi a coisa mais linda que eu já vi eu vi a base do trono de Deus era como se fosse no meu espírito eu entendi a glória saía daquele lugar era o trono em volta do trono parecia uma uma arquibancada gigantesca em volta como se fosse assim um ginásio era uma coisa gigantesca havia como se fosse uma orquestra de anjos músicos com instrumentos que você nunca viu na sua vida com instrumentos que eu nunca vi na minha vida havia instrumentos que a gente conhece instrumentos que a gente nunca viu e eles tocavam todos os tipos de música que todos os ritmos ao mesmo tempo e os ritmos entravam um dentro do outro e era tudo perfeitamente sincronizado e não se perdia o tempo eles entravam um dentro do tempo do outro perfeitamente não dá pra explicar não era uma coisa normal era uma coisa sobrenatural e ao ver aquilo eu fiquei extasiada e maravilhada com o CD com o encarte do CD do Cirilo na mão oh oh e quando eu vi aquilo durou minutos a visão foi uma coisa de minutos mas parecia uma eternidade porque o tempo espiritual é diferente enquanto eu vi eu segurava o encarte oh meu Deus que coisa linda de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo quando Deus criou o universo Sara ele criou a música e ali eu comecei a chorar e me emocionar e ver e de repente eu via uma mão que era uma mão como se fosse a mão divina pegando um anjo esse anjo estava numa posição de chefia e aí a visão sumia e mudava e aí eu via só essa mão estabelecendo esse anjo e ela jogava esse anjo no lugar e dava esse anjo algo eu via como se Deus tirasse dele um brilho e jogava nesse anjo e esse anjo recebia esse brilho e esse anjo se envaidecia esse brilho era o poder de inspirar melodias e esse anjo ele tinha uma posição de reger a orquestra ele era como se fosse o maestro da orquestra como se fosse o compositor que ia decidir ali que ia dirigir ali a adoração para Deus e logo depois disso sumiu aquela mão de Deus e só ficou aquele anjo e eu vi claramente no coração daquele anjo subia uma vaidade e vinha um pensamento ficou claro para mim tudo na visão eu ouvi e vi ele pensava assim por que que só ele só Deus pode ser adorado esse anjo dizia para si mesmo por que que eu não posso ser adorado esse anjo perguntava eu também quero ser por que que só Deus pode ser adorado por que que eu também não posso ser adorado eu quero também ser adorado porque eu também sei fazer música se eu também tenho esse brilho eu quero também ser adorado e aí nessa hora eu via ele caindo Deus expulsava ele e ele caía e aí sumiu a visão do céu e apareceu na minha frente o globo terrestre mas era bem grande não consigo fazer nem a circunferência aqui na tela para vocês mas eu via o globo da terra real e ele caía e ele ia ficando muito feio muito feio muito feio muito feio o nome desse anjo era querubim da guarda e ele se transformava no diabo ele se transformava no que a bíblia chama de satanás e ele caía e pisava no globo da terra com as duas patas já não era mais um anjo ele era um demônio e quando ele pisava ele apontava para o céu e ele dizia você me baniu né eu vou me vingar de você e ele jurava uma vingança ele falava ele falava para Deus assim ele prometia para Deus assim você me expulsou e eu não posso mais estar no céu não tem problema aqui eu vou começar o meu movimento de música eu vou cativar os meus adoradores e eu vou fazer os meus cultos e eu vou roubar a sua adoração e sumiu o globo da terra então a visão teve quatro partes primeiro eu vi o céu depois eu vi o globo da terra a terceira parte foi a parte mais horrorosa de todas foi muito horroroso mas eu não entendi na hora que eu vi eu não estava entendendo só na medida que foi foi acontecendo a visão que eu fui entendendo sumiu o globo da terra e apareceu um rádio ele flutuava na minha frente o rádio ele não era desse tamanho aqui não ele era bem maior não consigo fazer a circunferência para vocês ele era preto eu me lembro como se fosse agora e ele era igual aqueles rádios que a gente encaixa no carro aquele radinho antigo que se encaixa só a frentezinha no carro sabe? aquele aparelho que a pessoa tira a parte da frente do carro era aquele rádio e ele flutuava ele tinha os dois botões um botão do volume e o do dial de cada lado e o rádio flutuava na minha frente e aí eu ouvi a voz de Deus eu senti a presença de Deus no meu lado isso tudo naquele momento na sala ouvindo o CD do pastor Cirilo e com o encarte do CD na mão ainda quando eu olhei o rádio flutuando eu ouvi a voz de Deus dizendo você quer saber aonde o diabo conseguiu chegar contra mim com o plano dele contra mim e eu não estava entendendo nada ele disse liga o rádio era o senhor dizendo pra mim liga o rádio e você verá aí eu não entendi o rádio acendeu sozinho na visão e ele dizia gira o botão do rádio e o botão começava a girar era como se aquele rádio gente fosse o rádio do universo e o rádio começava e passava todo o dial de todas as rádios da terra e no meu espírito eu começava a discernir e ele dizia conta Sara conta quantas rádios de música minha tinham bastante rádios de música de Deus bastante bastante e acabava o dial e aí ele dizia agora gira o botão de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem gente aí o negócio ficou bravo porque na medida que o botão começou a girar eram milhares de milhares de rádios de música do mundo era muito maior muito mais poderoso muito mais forte existia muito mais música do mundo do que música de Deus era um império de um poderio de uma coisa tão gigantesca dominante na terra e eu comecei a chorar muito porque eu comecei a entender o que ele queria me dizer e quando acabou ele virou pra mim e me perguntou como foi que ele conseguiu isso Sara e eu chorava e eu não conseguia responder eu não sabia a resposta eu simplesmente não sabia responder e ele dizia como foi que o diabo conseguiu fazer a música dele passar na frente da minha ser maior do que a minha e ser dominante sobre a terra e eu não sabia dizer eu era uma cantora de música do mundo até aquele momento ela nem sabia responder isso chorando meu Deus e ele me disse o próprio Deus me disse porque vocês ouvem Sara porque vocês veem porque vocês querem nesse momento também veio a minha mente o entendimento do que aconteceu quando Deus formatou a terra no dilúvio porque no dilúvio de Noé a terra foi formatada nós tivemos uma segunda chance de recomeçar quando Noé desceu da arca só tinha crente na arca não tinham ímpios na arca a terra inteira foi reprogramada e reformatada por crentes o estado que nós estamos hoje que nós chegamos hoje nós viemos de crentes foram crentes que repovoaram a terra entenderam agora? o problema é mais sério do que a gente imagina quando Noé desceu da arca ninguém cantava a música do mundo ninguém tocava a música do mundo Noé levantou um altar de adoração a Bíblia diz e adorou a Deus não foi com música do mundo que Noé adorou foi com louvor para Deus amém? então tudo começou do zero mas alguém filho de um deles neto de um deles ou bisneto ninguém sabe alguém decidiu ah não por que que só Deus que tem que ser adorado por que que eu não posso fazer uma música para mim para eu ser adorado por que que tudo tem que ser para Deus e esse foi o mesmo argumento que fez o anjo querubim da guarda cair ah por que que tudo só para Deus entenderam? então nós temos que tomar muito cuidado porque o diabo ele tem tanto ódio do que eu estou te ensinando aqui ele tem tanto ódio de eu estar falando isso aqui são anos que eu sei disso calcula aí foi em 2003 é a primeira vez que eu estou contando isso numa mídia se só em 2003 se só hoje em 2018 em 2003 eu recebi essa revelação e só em 2018 eu estou contando quanto tempo eu estou sendo preparada e o Brasil está sendo preparado porque são anos desde 2003 que eu oro para poder falar isso e nunca tive autorização de Deus estou tendo autorização hoje então entenda queridos que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina a gente não tem nem noção do que que é a quarta e última parte sumiu o rádio eu chorando chorando porque eu tinha finalmente entendido eu tinha entendido o que era o império da música na terra e a última quarta e última parte da visão apareceu na minha frente foi a parte mais aterrorizante eu vi um show era um show secular e tinha aquela cabeçada de gente e tinha um palco uma banda qualquer que não era gospel e Deus então falou para mim cada show é um culto disfarçado olhe para esse show aí eu olhei ele disse aí não sou eu que estou sendo adorado repare como eles adoram aí ele me mostrou a intensidade como as pessoas do mundo adoravam como eles tinham liberdade de adoração e ele foi me mostrando que o diabo foi tirando a liberdade da igreja vamos supor que aqui está a igreja e aqui está o mundo ele foi tirando a liberdade da igreja com o passar dos milênios e foi jogando no mundo eu estou falando igreja mas estou falando lá desde o povo de Israel porque o povo de Israel já adorava adorava ao Senhor com louvores ao Senhor então desde lá do povo de Israel o diabo foi já reprimindo muitas pessoas e jogando no novo testamento a partir dali da vinda de Jesus mais ainda foi jogando então a liberdade para o mundo tirando de modo que a igreja a igreja cristã se tornou engessada sem poder nem bater palma sem poder pular chegou um ponto que não podia ter nem bateria outro dia eu conheci uma galera que me contou que fazia parte da igreja Batista da Lagoinha há 40 anos atrás e esse pessoal participou da reunião de músicos que foi pedir ao pastor Márcio Valadão permissão para comprar a primeira bateria para pôr no altar isso há 40 e poucos anos atrás quer dizer foi ontem que a bateria entrou no altar das igrejas quando a Bíblia fala de tambores a Bíblia fala de aplausos e apocalipse fala de aplausos no céu então isso é muito mais sério do que a gente imagina é muito mais sério do que a gente imagina o diabo ele foi tirando liberdade e naquela última parte da visão eu vi um show de música do mundo um show secular e a liberdade deles e Deus começou a falar para mim olha como eles foram ficando com a liberdade como os cultos por exemplo o formato de culto que a gente tem hoje o certo era no momento do louvor e da adoração toda a igreja ir para frente celebrar dançar o certo era você poder dançar dançar ah mas não vai ter ordem e decência estabelece na frente do altar todo mundo pode dançar quem quiser dançar vem para frente do altar e dar liberdade para quem quiser dançar celebrar pular bater palma glorificar no momento do louvor e da adoração isso é o que a gente deveria fazer mas não nossos cultos são engessados mas vai ver o show do mundo a pessoa que está no mundo muitas vezes está andando na fé mais do que a gente na igreja por quê? porque o cara toma umas gorolas ele entra para dentro da porta do show ele deixa os problemas dele para fora ele adora entre aspas com toda a intensidade dele muitos de nós crentes não somos capazes de entrar dentro de um culto e deixar nossos problemas para fora para adorar com toda a intensidade nós não percebemos como nós temos sido roubados e saqueados na adoração como temos sido roubados é muito sério nessa última parte da visão foi horrível porque eu vi isso e Deus me mostrou eu vi um espírito ele tinha mais ou menos seis metros de altura ele vinha ele parecia um vulto da cor de uma fumaça bem escura cinza bem escuro assim uma fumaça preta assim bem escura e ele ia voando e ele subia no altar ele ficava por detrás da banda e enquanto as pessoas celebravam ele recebia a adoração foi horrível e Deus foi falando comigo ali falando que shows são cultos e eu falei Deus o que que é isso naquele dia eu fiz uma aliança com Deus que eu nunca mais ia escutar música do mundo nunca mais ia ouvir música do mundo nenhuma foi muito difícil muito difícil foi muito difícil eu pensei que eu fosse ter um troço porque aí eu comecei a reparar aonde tocava música do mundo em tudo tem música do mundo no celular se você vê vem com música do mundo instalado no computador vem com música do mundo instalada no elevador toca música do mundo no avião que você vai pegar toca música do mundo às vezes dentro do ônibus toca música do mundo num restaurante às vezes está tocando música do mundo aonde você vai no mercado está tocando e nunca é louvor por quê? porque existe aí um império que foi construído o primeiro a começar a compor músicas do mundo antes do dilúvio foi um descendente de Caim chamado Jubal diz a bíblia que ele foi o criador dos instrumentos de música e não era de adoração a Deus entendeu? ele era descendente de Caim era para o prazer humano ainda que nós podemos sentir prazer naquilo que agrada a Deus mas nós não devemos colocar o nosso prazer na frente de Deus jamais amém? e ali a partir daquele momento queridos que eu tive aquela visão foi muito difícil pra mim porque eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas eu fiquei um ano indo ministrar nas igrejas comecei então meu ministério foi em 2003 que eu comecei e eu comecei a ministrar nas igrejas e eu não tinha coragem de contar isso para as pessoas eu falava vão me rechaçar eu nunca ouvi nenhum pastor pregar sobre isso eu nunca ouvi nenhum pregador falar sobre isso e eu fiquei com medo de contar isso para as pessoas enfim depois de um ano ministrando o Senhor me apertava e me pressionava nas orações eu sentia um aperto no meu peito enquanto eu orava eu sentia Deus me me pressionando eu sentia como se Deus estivesse triste comigo e eu falava Senhor por que eu estou sentindo essa angústia e ele falava para mim você vai falar e eu dizia Senhor eu não quero ser rejeitada e ele dizia você precisa entender que se precisar ser rejeitada para me obedecer você vai ter que ser rejeitada e eu dizia não quero Senhor eu não quero já enfrento muita luta e foi um ano de preparação finalmente eu tomei coragem e eu me lembro que a primeira vez que eu falei sobre isso foi numa igreja lá em Niterói eu tomei coragem era um culto de manhã e falei e eu me lembro que o que Deus fez naquele culto foi a coisa mais sobrenatural as pessoas caíam pelo chão sendo batizadas com o Espírito Santo chorando quebrantando confessando pecados eu não precisava fazer nada eu não precisei nem me mexer o poder de Deus foi manifestado naquele lugar de uma maneira tão poderosa eu simplesmente tive que obedecer mais nada eu só obedeci e ali a partir daquele momento então eu tomei coragem eu fui encorajada pelo Senhor sofri muitas rejeições principalmente de pessoas do meio evangélico mas os testemunhos na vida das pessoas que diziam constantemente eu nunca tinha conseguido romper depois dessa libertação eu rompi eu nunca tinha conseguido mudar depois dessa libertação eu mudei eu nunca tinha tido minhas vontades transformadas nessa área tal depois que eu abri mão da música do mundo minhas vontades mudaram em tal e tal área então eu fui vendo os testemunhos e os testemunhos das pessoas foram me fortalecendo e me encorajando pra eu continuar a falar sobre isso na medida que eu fui continuando eu fui mergulhando no conhecimento e fui descobrindo mais textos que falavam sobre esse assunto e fui entendendo como isso é grave e sério ainda mais e fui me aprofundando mais e fui compreendendo por que que há tanta resistência nesse assunto por que ninguém quer falar desse assunto porque esse assunto ele é um assunto que ele não traz glamour esse assunto ele confronta a nossa infância ele confronta o playlist da nossa infância as memórias da nossa alma que a gente tem com certas músicas a gente não quer abrir mão a gente se apega como se fosse uma droga um vício não, você não vai tirar isso de mim eu não vou abrir mão disso é assim o ser humano é assim e aí foi quando Deus começou a falar comigo e dizer muitos não me amam o suficiente pra abrir mão desse prazer por mim fale disso pras pessoas fale disso pras pessoas e eu comecei a entender a palavra Jesus disse quem quiser Mateus 16, 24, 25 quem quiser vir após mim quem quiser vir atrás de mim quem quiser andar comigo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me negue-se a si mesmo é quem quiser não é obrigatório é pra quem quiser então eu falei eu quero o Senhor e eu vou falar porque sei que tem outras pessoas que querem amém? amém ou não amém? deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês e eu quero ler com vocês aqui o texto de Isaías capítulo 14 tá quero ler inteiro esse texto com vocês porque eu creio que esse texto vai ser benção pra todo mundo amém ou não amém? amém? deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês peraí se o compositor é crente se o compositor tem o espírito santo então o espírito que está na vida daquele compositor é o espírito que inspira ele então qual é o espírito que inspira o compositor? vou beber água peraí se o compositor é cristão mas não é é cristão não desculpa se o compositor é cantor secular mas ele canta uma música cristã beleza outro dia eu estava escutando a música que a primeira vez eu fui liberta liberta não desculpa que a primeira vez eu fui tocada pelo espírito santo eu estava escutando essa música a primeira vez que eu fui tocada pelo espírito santo foi ouvindo uma música gospel cantada por uma pessoa do mundo eu estava na apoteose com um cara que eu namorava e nós estávamos eu e o Maurício que era o cara que eu namorava nessa época e ele deve lembrar desse show foi o show da Whitney Houston que era desviada no meio do show a Whitney começou a cantar Jesus loves me Yes você já ouviu essa música? Jesus loves me Yes você já ouviu? essa música é um louvor e ela começou a cantar esse louvor quando ela começou a cantar eu e o cara eu e ele a gente começou a chorar tanto 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 a gente não era crente não eu não era crente não pensa o tanto que eu era endemoniada mas a gente chorava tanto tanto por quê? porque como aquela melodia veio do céu foi inspirada por Deus a Whitney começou a se emocionar cantando não é quem canta gente o problema o problema é quem recebeu entenderam agora? esse é o problema exatamente Fabiana 1994 eu me converti em outubro de 97 só pra você ter uma ideia então foi 3 anos antes de eu me converter eu era bem endemoniada então assim quando a pessoa começa a cantar louvor já é um chamado de Deus por exemplo tem uma banda de forró que eles gravaram sem a minha autorização inclusive a minha música se eu pudesse começaram a cantar em forró pelo Brasil todo um ano depois o casal que cantava se converteu e saiu da banda de forró vocês acreditam nisso? se não me engano era gatinha garota manhosa gatinha manhosa uma coisa assim eles gravaram a minha música se eu pudesse em forró eles cantavam no show deles não tem como uma pessoa cantar um louvor e não ser ministrada por exemplo eu me lembro quando eu fui gravar o clipe de se eu pudesse que eu tava sentada assim ó na cadeira da maquiagem e dois rapazes fazendo os babyliss que meu cabelo é todo desse tamanho de cacho no clipe e aí esses dois rapazes maquiadores cabeleiros estavam fazendo e eu tava assim ó na cadeira de maquiagem de olho fechado e eu tava cantarolando cantarolando um louvor da Ana Paula Valadão senhor estou aqui na 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 entendeu? só assim baixinho os dois rapazes tão me fazendo meu cabelo ó enrolando babyliss eles começaram a chorar ouvindo eu cantar lá ai isso que você tá cantando tá mexendo aqui comigo os dois começaram a chorar por quê? porque o louvor liberta por isso que Davi quando ele começava a tocar a harpa que não tinha letra não é a letra que ministra é a sequência melódica quando Davi começava a tocar a harpa o demônio saia de Saúl entenderam? não é a letra que ministra é a melodia então por exemplo Mozart Mozart era crente gente Mozart era super super endemoniado Mozart era super endemoniado gente Mozart não era crente vai ouvir Mozart você vai ver como é que você vai ficar deprimido tá? não é pecado usar maquiagem? o assunto não é esse da live vamos fazer uma live outro dia só pra falar de maquiagem? não não é pecado usar maquiagem Ster na bíblia devia com certeza ter usado muita maquiagem pra encontrar com o rei Açoeiro entendam que se vocês começam a escrever nome de bandas seculares eu posso falar de Mozart e de Beethoven porque os caras já morreram tem séculos ok? mas eu não posso ficar falando de outras bandas aqui eu tenho que ter um mínimo de consideração para as pessoas que elas não tem consciência eu também não tinha consciência então a gente não pode condenar essas pessoas porque nem Deus condena a palavra é muito clara quando ela diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância tá? por exemplo nenhuma música que foi inspirada por alguém que é endemoniado deve ser ouvida tá? nenhuma vocês estão entendendo o que eu estou falando? então por exemplo tem bandas que são satânicas assumidas vocês sabem aí que tem meu cunhado o Brinco me contou que tinha uma banda de rock que o cara pegou em plena luz do dia num festival pegou uma mulher aqui da 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 como é que se fala? aqui do público aqui tirou aqui do público a mulher jogou no palco puxou as calcinhas da mulher jogou ela na caixa de som assim ó tirou as calcinhas começou a ter relação sexual com a mulher em cima do palco e todo mundo delirando uma banda dessas de metal pesado do inferno porque o rock não é do diabo o diabo não criou nenhum ritmo nem o funk nem o samba nem o rock nenhum ritmo é dele todos os ritmos são criação de Deus só que quem inspirou por exemplo eu tenho um CD de pagode do vaguinho que é maravilhoso que ele se converteu não é isso? amém? ele se converteu e é um são sambas que Deus deu pra ele samba é uma música do céu gente é alegria pura entendeu? ah mas aí quando toca o samba você samba e rebola até lá embaixo? claro que não se eu tiver que samba e rebolar até lá embaixo eu vou fazer isso em quatro paredes pro meu marido amém? eu danço sim não rebola entendeu? amém gente? não pergunto sobre outros temas nós estamos falando sobre esse tema tá? aí alguém falou que gosta de Cassiane Laurietti e outra cantora aí dessas do fogo dessas cantoras eu gosto eu gosto da Cassiane a Cassiane pra mim porque eu conheço a Cassiane conheço ela como pessoa e a Cassiane eu já conversei sobre isso com ela ela não escuta a música do mundo entendeu? então assim é uma pessoa que eu sei que é uma pessoa consagrada por Deus mas eu já não conheço as outras tá? eu não conheço as outras enfim tem que tomar cuidado fato é todo mundo que você for ouvir você tem que conhecer a vida da pessoa você tem que ver quem é essa pessoa essa pessoa tem o Espírito Santo amém? só isso amém ou não amém? vamos terminar e vamos ler vamos ler quero ler com vocês agora o texto de Isaías capítulo 14 completo vou trocar de óculos porque esse aqui eu não dou conta de ler letrinha da minha Bíblia entra aí Isaías capítulo 14 verso 11 você vai ver que tudo que eu tive a visão tá na Bíblia olha pra você ver o que diz desde o verso prendeu o cabelo olha um pouquinho tá muito perua né? esse cabelo prendeu um pouquinho pra ler rapidinho vai só pra ler pra não ficar aquele cabelo caindo na cara né? prendeu rapidinho Isaías capítulo 14 verso 11 nós vamos ler agora tá? abre aí tua Bíblia derrubada está na cova quem tá vendo quem tá tendo essa visão é o profeta Isaías Isaías está tendo uma visão do diabo como é que a gente sabe que é o diabo que ele tá vendo? no texto você tem que ler o contexto pra você entender do que tá falando texto fora de contexto vira pretexto então vamos ler o contexto diz assim derrubada derrubada está na cova no céu no inferno a tua soberba e também o som da tua harpa por baixo de ti uma cama de gusanos gusanos são vermes e os vermes são a tua coberta ou seja Isaías vê o diabo num lugar que tem verme por cima e por baixo um lugar que é o inferno e Isaías fala que lá nesse lugar junto com o diabo está a soberba dele e a música dele presta atenção tem música com o diabo dele lá no inferno música dele no inferno tá diz assim é verso 12 agora tá como caíste do céu ó estrela da manhã presta atenção agora nisso só duas pessoas foram chamadas de estrela da manhã na bíblia Jesus apocalipse 22 16 ele se identifica dizendo que ele é que é a estrela da manhã ele deixa por último quem ri por último ri melhor é o último capítulo da bíblia um dos últimos versículos da bíblia tá apocalipse 22 é o último capítulo de apocalipse último capítulo de toda a bíblia um dos últimos versículos verso 16 Jesus se identifica dizendo eu sou ele diz assim eu sou a resplandecente a brilhante estrela da manhã ele diz eu sou a raiz e a geração de Davi ou seja eu sou o filho de Davi judeus ele está falando para dois povos ali judeus eu sou o filho de Davi eu sou a descendência de Davi eu sou a raiz de Davi tá e aí ele fala para o resto dos povos que não seguia os ensinamentos judaicos e que não tinha o pensamento dos judeus ó o resto dos povos que busca o que? as estrelas busca o que? entendeu? nas ciências busca o que? ídolos aí ele fala para dois povos porque para Deus é assim na cabeça de Deus é assim o povo que tinha aliança com ele era os judeus e o resto do povo ele divide assim na cabeça dele é assim você vai ver em toda a Bíblia judeus não judeus judeus e gentios judeus e ímpios é assim na Bíblia é assim que Deus pensa então lá em Apocalipse em Apocalipse 22 16 Deus fala do jeito que ele fala eu sou o primeiro para o povo judeu a raiz e a geração de Davi ô povo judeu eu é que sou o messias e agora ele vai falar para o resto da humanidade ó e eu sou eu sou a brilhante eu sou a resplandecente estrela da manhã eu que sou a estrela para de procurar outra estrela outro ídolo outro Deus eu sou a estrela tá então só duas pessoas foram chamadas de estrela Jesus e o diabo então olha que coisa sinistra por que que Isaías fala isso Deus deixou ele falar tudo isso aqui por que que o diabo foi chamado de estrela da manhã lembra da visão que eu tive lembra que na visão na parte do céu eu via Deus tirando um brilho e dando para ele esse brilho era a capacidade de Deus que Deus compartilhou com ele Deus deu um pedaço de um dom para ele de inspirar melodias e depois daqui eu vou ler com você um outro texto que respalda mais ainda isso segura aí nessa hora olha o que que aconteceu todo mundo chamava ele de aquele que se assemelha a estrela da manhã entendeu então quando ele é chamado assim ô estrela da manhã ô estrela da manhã não é que ele é a estrela da manhã é que ele se assemelhava a estrela da manhã vocês estão entendendo isso? por exemplo eu não sei se vocês já viram pessoas chamando assim ô moleque para criança já viram isso? vocês já viram alguém falando assim moleque ô moleque vocês já viram? vocês sabem a origem da palavra moleque? a palavra moleque é originada da palavra moloque e vocês sabem o que é moloque? vocês sabem quem era o deus com d minúsculo moloque? era um deus pagão que recebia crianças mortas queimadas na sua estátua de sacrifício ou seja moloque é um demônio ok gente? moloque é um demônio então quando uma pessoa na maior inocência fala ô moleque o que a pessoa está falando? ela está dizendo assim ei criança que vou te jogar para o deus moloque por quê? virou moleque porque com o passar dos séculos e milênios e séculos as pessoas usavam essa palavra moleque moloque moleque para assustar as crianças que nem bicho papão olha o bicho papão olha o bicho papão entendeu? então moloque era tipo assim era a forma como eles assustavam vou te levar para o deus moloque ô moleque olha o moloque olha o moloque virou moleque olha aí moleque entenderam a transformação da linguagem com o passar de milênios e séculos aqui é mais ou menos esse exemplo aquele que parecia com a estrela da manhã no final estávamos lá olha a estrela da manhã ali olha ali aquele que parece com a estrela da manhã não ele é aquele que tem um pedaço da estrela da manhã aquele que tem um brilho parecido com o da estrela da manhã a estrela da manhã e ele tem um brilho parecido ele tinha algo que ele recebeu de deus por isso ele se chamava aquele que se assemelha com a estrela da manhã entenderam isso? olha o que diz verso 12 como caíste do céu ó estrela da manhã filho da alva alva e estrela da manhã são sinônimos ou seja ele é filho da verdadeira estrela da alva ele é filho ele nasceu ele foi criado porque ele era anjo filho dessa estrela criação dessa estrela ele era anjo antes de ser diabo como caíste não aí ele fala assim como você foi lançado por terra porque ele se ensoberbeceu quis tomar o lugar de deus ó como foste lançado por terra tu que debilitava as nações tu dizias verso 13 presta atenção que vai mostrar o que eu vi na visão eu nunca tinha lido isso quando eu vi na visão olha só verso 13 tu dizias no teu coração eu subirei ao céu olha o pensamento dele coração na bíblia é alma é mente pensamento tu dizias no teu pensamento eu subirei ao céu acima das estrelas de deus quem são as estrelas de deus quem é a estrela as estrelas no plural pai o filho e o espírito santo porque deus é estrela ele é o superstar amém eu subirei ao céu verso 13 acima das estrelas de deus olha o diabo falando exaltarei o meu trono ele queria ser adorado no lugar de deus e no monte da congregação me assentarei monte da congregação fala do altar presta atenção agora nisso por isso que diz assim quem subirá o monte santo do senhor é a mesma coisa do altar hoje das igrejas aquele que tem mãos limpas e coração coração é vontades e pensamentos puro por isso que pra subir no altar não é qualquer um tem que ter vida em santidade olha o que ele diz subirei acima das mais altas nuvens ele diz assim no verso nas extremidades do norte verso 13 verso 14 subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo ou seja eu vou subir eu quero tomar o trono dele eu quero tomar o altar dele eu quero tomar no lugar dele eu quero estar no lugar dele eu quero tomar e tirar o lugar dele e eu quero ser semelhante a ele no verso 15 é a resposta de deus pra ele contudo no entanto o que que você vai ser o que que vai te acontecer você será é precipitado precipitado significa fica arremessado para o reino dos mortos para o mais profundo do abismo ou do seol que é o inferno que é o mesmo lugar do verso 11 é o mesmo lugar do verso 15 então aqui nesse texto mostrou que o diabo queria roubar a adoração de deus sim ele queria tomar o lugar de deus sim e que se a gente não vigiar esse mesmo espírito vem no nosso coração nos setar agora vai para jeremias capítulo 28 tá bom que agora eu vou te mostrar na bíblia o texto que fala que respalda é jeremias? não, não é jeremias nada tô doidinha é ezequiel tem hora que a a idade bate sabe aí eu não lembro ezequiel ezequiel 28 tá bom gente por favor ezequiel 28 mostra pra mim é um dos meus favoritos textos mostra deus falando com o diabo falando pra ele pro diabo algumas coisas desde o verso 2 olha diz assim filho do homem quem tá falando com o profeta ezequiel é deus aí deus diz assim o ezequiel ele chama ezequiel de filho do homem o filho do homem diga para o príncipe de tiro príncipe de tiro era o diabo aqui como é que você sabe? pelas coisas que ele começa a falar pelo contexto ele diz assim diga pro príncipe de tiro que assim diz o senhor quer dizer não é mais o homem que tá falando não é ezequiel falando com o diabo é o senhor falando com o príncipe de tiro com o diabo e aí o senhor fala visto que se eleva o teu coração e você diz eu sou Deus sobre a cadeira de Deus eu me assento no coração dos mares ou seja Deus tá falando de novo pro diabo que queria sentar no lugar de Deus no trono de Deus tomar o lugar de Deus entenderam? de novo Deus revela pra um profeta que o diabo quis tomar o lugar de Deus aí Deus responde é muito fantástico porque ele fala assim depois da vírgula né e Deus fala pra ele você diz eu sou Deus sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares vírgula e aí Deus responde e não passas de homem e não és Deus ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus ou seja você ainda acha que você é Deus mas você não é Deus ok? no verso 3 Deus continua falando com ele ó sim tu és mais sábio do que Daniel ou seja é mais sábio que um homem dos mais sábios da bíblia o mais sábio era Salomão né mas Daniel era muito sábio também então ele fala tu és mais sábio do que Daniel por que que o diabo era mais sábio do que Daniel por que que ele é mais sábio do que Daniel porque ele não é humano ele é um espírito milenar então ele sabe de coisas que praticamente ninguém sabe entendeu então assim se você e eu entendermos que o que o mundo espiritual tem graças ao Senhor né pra cada um um demônio dois anjos a gente não fica tão apavorado mas a gente tem que saber que existe entendeu é existe um ser maligno que a gente não pode menosprezar menosprezar o que ele pode fazer a gente tem que andar vigiando tá ou seja ele tem conhecimento que a gente não tem que a gente é humano aí olha o que que Deus falou e não há segredo algum que possa se esconder de ti olha o que que Deus fala que o diabo tá vendo aquilo que as pessoas fazem achando que podem esconder sinistro verso 4 Deus continua falando pro diabo do diabo pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder adquiriste ouro e prata nos teus tesouros ou seja ele tem um conhecimento de artes fortíssimo ele tem um mercado ele movimenta milhões pelo mercado dele verso 5 pela extensão pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração ou seja ele tem um comércio ele tem domínio sobre um comércio ele faz um trabalho de comércio mesmo agora vai lá pro verso 12 olha agora Deus vai falar dele antes dele ser diabo quando ele era um anjo chamado querubim da guarda agora presta atenção por quê? porque nessa parte eu vou te comprovar teologicamente vou te dar base teológica que ele era o anjo querubim da guarda antes de ser o diabo ele era o primeiro primeiro músico e sacerdote do céu não existia outro antes dele ele foi o primeiro a ser criado por quê? porque diz que ele era o cinete ou o aferidor da medida o cinete da perfeição ou o aferidor da medida ou o selo da perfeição o que quer dizer isso? significa anjo modelo do céu ele foi o primeiro que ficou perfeito e que Deus falou você é o anjo modelo vou fazer todos a partir de você olha que loucura verso 12 filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diga pra ele assim diz o senhor Deus tu és o selo da perfeição outra tradução tu és o aferidor da medida outra tradução tu és o cinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura ou seja ele era lindíssimo verso 13 pra vocês terem certeza de que não está falando de um ser humano no verso 13 ele começa a escrachar ó ele diz assim ó começa no verso 13 assim ó tu estavas no Éden no jardim de Deus e agora ele fala o seguinte ó de todas as pedras preciosas olha aqui ó tu te cobrias lembra da roupa do sacerdote lembra do sacerdote do templo lá do antigo testamento o que que tinha aqui ó que cobria o peito um negócio chamado peitoral era uma placa sacerdotal chamada peitoral e aqui em cima do peitoral do sacerdote ficava o que pedras o que preciosas ele vai descrever agora a placa sacerdotal que foi feita na primeira roupa sacerdotal do céu para ele preste atenção é bíblia não é só na estiva é bíblia diz assim estavas no éden verso 13 estamos lendo ezequiel 28 13 estavas no éden jardim de deus de todas as pedras preciosas olha o peitoral te cobrias sárdio topazio diamante berilo onyx jaspis safira carbônculo esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos tem uma outra tradução que diz assim pífaros e tambores se faziam em ti aí diz assim agora todas as traduções se encontram idênticas diz assim no dia em que foste criado no dia em que você querubim da guarda foi criado foram eles preparados todos os instrumentos musicais foram preparados e a roupa sacerdotal foi preparada no dia que ele foi criado a bíblia acabou de te revelar que ele foi o primeiro anjo do altar do céu a adorar ao senhor o anjo modelo do céu porque vou responder agora nesse texto aqui pra vocês uma pergunta porque não tem ninguém igual ao povo do louvor para ser atacado dentro da igreja porque que o ataque maior que existe para desviar é o povo do altar é pastor é pregador é quem sobe pra cantar pra louvar pra tocar por quê? porque o diabo odeia quem sobe no altar porque ele nunca mais pode subir pra adorar a Deus no altar então ele tem ódio de nós que subimos pra adorar a Deus no altar de Deus vocês estão entendendo? não é brincadeira isso é um assunto sério e é bíblico ainda estou com dúvida ainda estou achando que não é do diabo que está falando vai pro verso 14 que sua dúvida vai acabar diz assim tu eras querubim da guarda ungido e eu te estabeleci permanecias no monte santo de Deus olha o altar de novo permanecias no monte santo de Deus no brilho das pedras andavas é inevitável lembrar do filme em balas de sábado à noite com com o John Travolta enquanto ele anda na pista da dança a pista da dança acende o brilho das pedras isso me lembra na hora aquilo ali aquele filme foi um sucesso tão grande tão estrondoso que vocês não tem ideia a trilha sonora daquele filme ela é famosa até hoje a trilha sonora daquele filme arrebanhou multidões pras baladas e pras boates verso 15 Deus continua falando dele quem ele era ele era um anjo lindíssimo ele era perfeito até que até que a iniquidade entrou nele o que é iniquidade pra vocês entenderem bem fácil todo o pecado do qual a gente não se arrepende se torna em nós uma iniquidade então ele pecou e não se arrependeu então isso virou iniquidade olha o que diz verso 15 perfeito tu eras nos teus caminhos desde o dia que você foi criado até que se achou em ti iniquidade em ti se achou iniquidade verso 16 na multiplicação do teu comércio o comércio fala de produção o que ele produzia música ele era músico na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência eu quero tomar o lugar de Deus e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus olha a queda dele e te farei perecer ó querubim da guarda no meio do brilho das pedras ele caiu tá e elevou-se o teu coração verso 17 por causa da tua beleza corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor a sabedoria dele era a música ele corrompeu a música dele por causa do resplendor dele aí Deus diz assim lancei-te por terra diante dos reis nós somos os reis porque Deus fez a gente reino e sacerdotes amém amém ou não amém diante dos reis te pus para que te contemplem não é pra gente seguir ele não é pra gente ver aí ó ridículo diabo entendeu verso 18 pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio por que que injusto porque você já viu que a música do mundo é muito mais bem produzida tem muito mais dinheiro os clipes deles tem muito mais dinheiro os movimentos muito mais dinheiro que a música gospel a produção deles é muito melhor do que a nossa é injusto é injusto é injusto eles fazem tudo com tudo do melhor ó o que que ele diz verso 18 pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza o Espírito Santo saiu dele e te reduzi a cinza sobre a face da terra aos olhos de todos que te contemplam isso me faz lembrar aquele texto que fala que o fogo vai provar se a obra é pedra preciosa ouro ou se é palha seca ele não tinha mais nada que prestasse então quando o fogo passou nele só deixou cinza porque ele já estava todo podre verso 19 eu sarastiva interpretação particular eu creio que é o vale de Megido aqui eu creio que Ezequiel teve uma visão do fim do último dia do diabo porque diz assim verso 19 todos os que te conhecem entre os povos somos nós estão espantados de ti ele viu todo mundo assustado com o que ia acontecer com o diabo vens a ser um objeto de espanto e jamais voltarás a existir você vai ser aniquilado para sempre ou seja verso 19 é o último dia dele é o fim dele para sempre então ele tentou tomar o lugar de Deus ele tentou roubar a adoração de Deus e por conta disso ele foi banido e ele vai ser destruído para sempre e junto dele a harpa enganadora dele vai ser destruída também então eu quero que vocês entendam fechando a bíblia aqui agora você pode fechar sua bíblia eu quero que vocês entendam que não é brincadeira música não é brincadeira ah eu posso fazer uma festa com música para dançar pode eu posso fazer no meu casamento botar louvor e dançar pode desde que seja música que agrade a Deus desde que sejam músicas que façam o Senhor ser engrandecido desde que sejam músicas que invoquem o Senhor só não pode você pegar um monte de música que profana Deus que profana o ser humano que invoca sabe-se lá o que que você botar e querer continuar na bênção entendeu você já viu gente que casa noiva que casa e bota música do mundo para casar no dia do seu casamento que é um culto que você quer convidar a Deus para Deus entrar no seu casamento para Deus te abençoar um negócio tão certo você vai botar música do mundo e gente que casa com a marcha nupcial a marcha nupcial só falta você morrer de ouvir de depressão aquela música o código da marcha nupcial você já viu o código que é tocado é tá tá tará patá tarará tarará lá embaixo ela acaba com a tua vida olha o que que é a marcha nupcial é tá tá tará tá tarará tarará pá literalmente e acabou a sua vida acabou a tua felicidade desgraçada é assim é isso que a marcha nupcial está falando a pessoa põe isso para entrar no casamento eu tenho comigo a impressão que a marcha nupcial foi composta por algum homem que não queria casar que engravidou a menina e que o pai era um coronel botou a arma falou tu casa senão tu morre e aí ele compôs essa música e acabou as minhas farras agora eu vou casar e acabou a minha alegria agora eu vou casar o que que é isso gente vocês não sentem não percebem o que que está sendo liberado numa melodia não tem letra não tá lá a melodia está ministrando pá outra estava vendo outro dia uns vídeos sobre a história da Karen Carpenter como eu amava os Carpenters e a Karen Carpenter eu assim sou a cantora do mundo que se fosse viva eu ia evangelizar eu ia gastar o meu tempo lutando para evangelizar a Karen Carpenter porque que mulher maravilhosa que voz linda aquela mulher tinha mas Karen Carpenter morreu de anorexia de uma forma horrível horrível ela foi definhando definhando até morrer um belo dia teve um infarto e morreu tá agora por que que uma pessoa entra em depressão e vai ficando anorexica aí o senhor me mostrou o senhor falou pra mim olha o que tinha nas músicas dela gente as músicas que essa mulher cantava ela cantava lindo mas as músicas dela liberavam tanto espírito de depressão mas era tanta depressão não tem como uma pessoa toda vez que ela ia cantar ela ministrava ela mesma depressão é muito sério gente é muito sério entendeu tem música que você escuta você fica com vontade de trair tem música que você escuta você fica com vontade de prostituir-se tem tem de tudo entendeu vou beber mais uma aguinha e quero ler os comentários as perguntas quero ler perguntas agora é isso aí exatamente Anderson exatamente isso aí exatamente isso aí ah sim ótima pergunta quando as músicas vêm na nossa cabeça quando aquelas músicas ruins das trevas vêm na nossa cabeça vou explicar pra vocês assim como no templo do tabernáculo existia um ministério de louvor ali os levitas eram um ministério de louvor hoje o templo sou eu e você você é o templo do espírito santo amém em nós também existe átrio também existe santo lugar e também existe o santo dos santos nós dentro de nós temos que buscar nos aprofundar na intimidade pra entrarmos no santo dos santos que é onde a gente sente aquela aquela sensação aquele sentimento de estar totalmente envolvido por Deus de não precisar de mais nada quando você sabe que você entrou no santo dos santos como é que eu sei Sarah que eu que eu agora estou no santo dos santos a gente não fica o tempo todo no santo dos santos mas você já teve essa experiência de voltar de um culto onde você estava tão cheio cheia de Deus onde você fala nossa se Jesus me levasse hoje eu estava satisfeito se você já teve essa sensação ali você entrou no santo dos santos dentro de nós existe tudo igualzinho tudo igualzinho o templo do tabernáculo igualzinho o tabernáculo também existe dentro de nós uma capacidade de música não só na nossa garganta nós temos a corda vocal que produz o som e a língua que produz a variação sonora como nós temos dentro da nossa mente da nossa alma que é a mente nós temos que é também na bíblia chamado de coração mente coração e alma é a mesma coisa na bíblia nós temos dentro da nossa mente um mp3 mental nós temos uma capacidade infinita de armazenamento de música dentro do nosso mp3 mental e dentro do nosso mp3 mental tem playlists desde que a gente é criança e é impossível apagar completamente aquele playlist e o diabo sabe disso por isso que é injusto por isso que o que a gente leu agora em Ezequiel Deus falando por causa da injustiça diabo que você fez com o seu comércio de música com o seu trabalho a injustiça do que você produz porque é injusto muitas vezes você tá parado assim começa a tocar florentina florentina na sua cabeça quem nunca teve essa experiência sim ou não gente entenderam então o que a gente faz a gente põe um louvor eu põe um louvor pra contra-atacar aquilo eu começo a orar em língua se eu tiver na rua eu começo a orar em língua se eu vou fazer compra no mercado tá tocando música do mundo eu tô orando em língua o tempo todo eu vou ver filme no cinema porque em casa eu boto no mudo na hora da música no cinema eu oro em língua baixinho não fico chacatarará dentro do cinema não é isso mas eu oro baixinho eu oro e me blindo amém deixa eu ler aqui as perguntas Anderson 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 Leone eu tô falando sobre a melodia desde o início depois você pega do começo aí pra você entender Amanda falou assim é por isso que tem tanto artista que tem problema de suicídio exatamente exatamente muita gente não entende é muito sério é mais sério do que a gente imagina tá quer uma Viviana pedir pra eu falar sobre as versões de música do mundo mudando só a letra pra gospel não é certo porque como eu te falei o que ministra é a melodia Caroline e quem gosta de rock ué eu já falei já expliquei aqui anteriormente talvez você só tenha chegado agora não é o ritmo é quem compõe se o cara era roqueiro e se converte vai ver o Rodolfo Rodolfo continua fazendo rock mas é do senhor vem do senhor o Rodolfo agora é cheio do Espírito Santo amém Laís Luz pastora se um determinado louvor que antes te causava um quebrantamento enorme agora te deixa deprimida isso revela que existe algum problema na vida espiritual da pessoa isso pode ser vários fatores em primeiro lugar pode ser que você não deva ouvir essa música nesse momento porque pode ser que não seja isso que você precisa nesse momento música é alimento a música ela vem pra trazer algo pra ser liberado na gente então esse é um dos motivos pode ser que não seja isso que sua alma precisa receber agora e nem o seu espírito ok o segundo motivo pode ser que você tenha escutado essa música numa época em que você está passando uma dor muito grande um sofrimento muito grande então a música ela fica gravada nos nossos neurônios assimilada a uma experiência a alguém ou uma vivência então no momento que você escuta você revive aquela sensação aquelas emoções por isso você pode ficar deprimida por lembrar do sofrimento que você passou entendeu? o Hudson falando que ele vai quando ele casar a música que ele vai que vai tocar no casamento dele vai ser um louvor que fala aquilo que parecia impossível tremendo a Poliana perguntando como podemos explicar para alguém sobre esse assunto Poliana orando pedindo sabedoria a Deus porque as pessoas rejeitam é o assunto mais difícil de se falar olha não tem nem sexualidade não tem para nenhum assunto igual a esse aqui esse é o mais brabo mesmo é o mais difícil tá? Felipe Roberto o que você acha sobre as bandas evangélicas internacionais que lançam estilo cristão alternativo não não é o estilo cristão alternativo estilo ritmo musical todos são do céu é o que você está falando é do estilo de música christian não é isso? como sweet foot não é isso? que o cara não fala declaradamente Jesus mas as músicas são inspiradas pelo senhor porque o John Foram é crente amém? eu escuto escuto várias bandas assim mas eu observo por exemplo tem muitos deles que escutam música do mundo e fazem uns cover de música do mundo aí eu não escuto a música do mundo que eles estão cantando hello eu escuto só o que eu sei que é autoral deles entendeu? e músicas infantis mesma coisa quem compôs? amém? eu não gosto de funk gospel não me edifiquem nada Vanusa eu conheço poucos funks gospel que eu achei legais tá? assim agora não pode dançar a dança do funk a dança do funk é isso que muita gente não entende toda dança fala um pouco de dança toda dança que movimenta quadril rebola ela é uma dança sexual entendeu? que um movimento de quadril foi criado com objetivo primeiro o movimento de quadril faz parte da nossa caminhada faz parte de tudo você tem senão você ia andar igual um robô todo duro toda dura ok? mas o movimento de quadril tá muito ligado ao ato sexual nós precisamos muito do movimento de quadril pra ter relações sexuais Deus criou pra isso também então não é certo dançar rebolar entendeu? a bunda rebolar o quadril no meio de uma festa o certo você gosta de fazer essa dança você sente prazer dança em casa treina em casa pro seu marido ah quando meu marido chegar vou rebolar assim pra ele beleza não tem nada contra entendeu? nada contra mas não não faça isso em público a outra perguntando o que eu faço com o vizinho que escuta funk do mundo bota na sua casa o louvor pra você ouvir na hora que ele estiver escutando funk pra limpar sua casa o louvor limpa o ambiente amém? coloca assim no repeat faz uma playlist e bota no repeat aquelas músicas de adoração bem violenta e deixa não precisa aumentar muito não não precisa mesmo que o som dele vaze o louvor é suficiente e começa a orar e você vai ver daqui a pouco para o poder de Deus vai entrar vou contar o que que eu fazia pra vocês há mais ou menos deixa eu pensar quanto tempo mais ou menos 18 anos atrás não tinha o que a gente tem hoje de música gospel a música gospel ela não era famosa a música gospel ela era super ela era super escassa e o Diante do Trono tava fazendo um movimento tão tremendo naquela época no Brasil tava revolucionando e eu peguei o CD do Diante do Trono eu pegava o CD Preciso Detido Diante do Trono eu colocava na minha janela a caixa de som segurava e fechava as cortinas e da minha janela dava várias janelas de vários prédios fazia aquele barulho aquele eco e eu pegava de tardezinha assim no domingo e eu botava Preciso de ti eu ficava segurando e orando pra aquela música entrar eu era doidinha Preciso do teu perdão e eu deixava aquela música entrando e eu ficava orando pelas pessoas Senhor leva essa música agora pra dentro das casas que as pessoas sejam alcançadas vocês acreditam que eu fazia isso? e eu creio que Deus usou é desse jeito Mauro eu também canto em línguas direto direto tá? amém gente tem mais perguntas vamos lá respondendo perguntas você lembra Jonas música do céu lembra? eu vou gravar em breve parei por um tempo mas eu vou voltar não Stefani Stefani nenhum cristão fala sobre música do mundo tá? nenhum deles ninguém fala tá? raramente você vai ver assim um ou outro com muita delicadeza mas muitos muitos tem experiência de libertação com música do mundo por exemplo a Nive a minha amiga a Nive Soares a Nive Soares dá testemunho de que ela ouvia música do mundo e que quando ela parou de ouvir ela parou de ter depressão entendeu? é muito sério tem muita gente que tem experiência com libertação musical tá? muita gente enfim deixa eu ler as perguntas agora os vizinhos são sempre uma luta gente mas a gente tem que pôr a nossa música em casa e deixa Deus operar na gente vamos ficar orando entendeu? já respondi sobre música infantil ok tem problema você não querer ouvir louvor? não mas não deixe de adorar a Deus de alguma forma adore Brasil e Movimento perguntou por que eu não gravei mais nenhum CD eu parei um tempo mesmo de cantar eu vou voltar aham exatamente a Lady falou assim tem uma cantora gospel que no ano passado se envolveu numa polêmica de drogas num relato dela ela disse que era nessas horas que ela se drogava que ela conseguia compor era de Deus? eu duvido eu duvido duvido o que estava nela não era o Espírito Santo até porque droga abre o corpo espiritual para entrar espíritos malignos eu duvido eu duvido que fosse de Deus eu não escuto de jeito nenhum de jeito nenhum tá e falaram que cantar em línguas é coisa do mal não imagina gente o diabo é muito ridículo né ele quer roubar para ele tudo né é tudo para ele sim aconchego da Andréia disse assim a gente se decepciona muito com alguns cantores é porque gera expectativa por isso que se decepciona não gera expectativa não não gera expectativa você gerou expectativa você achando que a pessoa é perfeita e Marcia Cabelo Gonçalves amo suas músicas falando de mim não é isso? você ama minhas músicas? eu também amo as minhas músicas porque eu recebo elas do compositor Mor minhas músicas realmente são sobrenaturais de lindas eu tenho cada música que eu nunca gravei que vocês não tem noção eu boto aqui só para mim para eu ouvir ora por mim gente preciso de recurso para eu fazer o meu próximo CD não é fácil estou quase fazendo aquele site de vaquinha para levantar o recurso que eu tenho que fazer independente porque as gravadoras elas tem raiva de mim por causa disso que eu falo as gravadoras ficam com raiva Ramon Nascimento o que você acha de cantor evangélico que vai para a gravadora secular trabalho profissional a gravadora só faz o trabalho profissional de distribuição ela não ela não vai fazer a pessoa cantar o que a pessoa não quer ok trabalho profissional eu acho ótimo o trabalho deles é excelente melhor do que muita gravadora cristã entendeu porque as vezes a gravadora gospel não é tão profissional entendeu está entendendo enfim a Ellen falou meu marido não é convertido e ouve samba de raiz sabedoria oração não proíbe não faz barraco ele não tem como entender isso aqui ele tem que nascer de novo ora bota louvores pede ao senhor sabedoria quando ele se converter você conta fica quieta cala a boca fala isso não isso pra lá Deus não leva em conta o tempo da ignorância vai orando pra Deus transformar a vida dele nem já falei sobre música clássica já respondi isso crown found não é isso pica pau exatamente ai ai exatamente porque crianças cantam músicas que não significam nada eu não entendi Vanusa Mayumi o que a irmã acha de pessoas que estão na igreja mas estão magoados com seu irmão ué outro assunto vamos fazer uma live sobre isso Sarah sei que é bem óbvio mas fala sobre os hinos sumiu peraí deixa eu achar deixa eu achar 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 Sarah sei que é bem óbvio sumiu ai sumiu você deixa eu achar calma aí gente vocês estão perguntando coisas que não tem a ver com o tema tem gente perguntando coisas que não tem a ver com o tema achei quer uma viviana Sarah sei que é bem óbvio mas fala sobre os hinos de exaltação ao homem tipo sabor de mel não não quer uma sabor de mel não é hino de exaltação de homem ó gente se eu falo pra vocês se eu falo pra vocês que sabor de mel é bíblico vocês vão se escandalizar ué gente vocês nunca leram na bíblia sobre a vingança do senhor vocês nunca viram que Deus ele se vinga ele ele é assim ele tem tem ira Deus tem sentimento ué ah mas a gente tem que se vingar não a gente não tem que se vingar a gente tem que perdoar mas sentir é normal sentir isso entendeu é hipocrisia tô fechando aqui embaixo o negócio aqui na mesa que tá balançando demais peraí gente pronto melhorou é hipocrisia a gente dizer que a gente nunca sentiu o desejo de vingança ah tomara também que se ferre isso é mentira entendeu é verdade Deus faz você viver o sabor de mel mesmo agora eu não sei eu não sei quem compôs a música entendeu era bom você pesquisar pesquisa aí quem compôs vai ver a vida de quem compôs a música mas a letra não tem nada de errado na letra porque fica todo mundo todo mundo que é espiritual ao ao demais fica assim quem te viu na prova e não te ajudou acho que pesa o medo das pessoas tipo assim eu vi fulano na prova e não ajudei e não gosto dessa música eu não tenho rabo preso eu não vi ninguém na prova e não ajudei então eu tô tranquila ai meu Deus Alan Barbosa eu não vou falar sobre isso Alan pra que que eu vou dar minha opinião sobre isso qual é a sua opinião sobre filmes de terror exatamente o que se eu tiver que ver se vai passando algum e eu quiser ver eu boto no mudo porque o medo sai na música você já reparou você já reparou que filme de terror no mudo não dá medo incrível gente vocês tem que ver bota no mudo pra você ver igreja da Beyoncé não entendi nada como discernir sobre músicas música clássica por exemplo sem letra Felipe vai procurar o autor tá eu sei que Bá era Bá ou era Guno os dois eram cristãos né acho que Bá era cristão tem aquele outro que compôs Aleluia também que era cristão como é o nome dele é Grandel né Grandel Grandel não é isso enfim é Johann Pachelbel Roberta Carvalho falando ele era cristão exatamente todas as músicas se ele era cristão Roberta claro que você pode todas as músicas de cristãos pessoas que tinham uma vida com Deus você vê você vai ver a biografia o cara era cristão o cara buscava de Deus entendeu louvores falam de vingança não não gente tem música pra tudo ai gente eu vou falar pra vocês vocês acham que Deus não tem senso de humor é? vocês estão por fora a Valor Total que é aquela música do Lábios Gaguejantes é o nome dela por lábios gaguejantes e por língua estranha falarei é essa né da Valéria Rodrigues é linda né é eu queria eu vou eu vou terminar esse disco esse disco meu tá parado tenho que terminar ele em nome de Jesus gente ora por mim eu tenho que terminar ele falta recurso pra terminar não é fácil ter um ministério sem cobrar gente é barra pesada mas Deus é fiel Deus é fiel o John Kelvin falou que já ouviu falar que tem música clássica que foi usada por Hitler nas torturas aos judeus eu não duvido não imagina aquela sinfonia acho que é de Beethoven tem uma que parece o parece o hino da entrada do inferno até no filme dos Embalos de Sábado à Noite eles fizeram um remix você lembra? os acordes é não sei se vocês já viram essa música horrível você bota essa música meu Deus que depressão você quer ver outra música que é gente opressão do inferno parece o povo no inferno agonizando é uma música chamada Carmina Burana pensa numa ópera meu Deus que coisa opressa nossa tem muita música opressa gente muita gente 23h55 vamos encerrar? vamos encerrar? ou não vamos? eu quero encerrar olha que música linda que tá tocando aqui pastor Cirilo olha que tremendo isso mas eu senhor eu procuro por teus altares olha que lindo como eu amo essa música obrigada Jesus obrigada pela vida do pastor Cirilo da Dalila daquela família tão abençoada oh Deus obrigada pela vida de cada adorador que não se dobrou a música do mundo que tem se mantido firme amém? vamos orar? já tô orando já não sei se vocês perceberam obrigada senhor muito obrigada pela tua presença muito obrigada por tudo que o senhor tá fazendo eu vou encerrar colocando uma música que é muito preciosa pra mim que a minha música eu decido confiar amém? obrigada Deus vamos orar? amém feche seus olhos aí vamos orar pai eu quero te agradecer por tudo que o senhor fez aqui hoje nessa live caminhar a cada dia confia pai nos ajuda a caminhar a cada dia confiando mais em ti nos ajuda sim a derramar a nossa vida confiando confiando em ti confiando que o senhor vai fazer as coisas acontecerem nos ajuda a descansar nos teus braços de descanso nos ajuda a confiar nos ajuda a te conhecer mais traga a nossa memória todas as suas promessas confiando e nos ajuda a entender que o que você fala acontece não há nada não há nada impossível para ti para aquele que nos ama a porta que o senhor abre ninguém fecha ninguém fecha eu decido confiar eu tomo a decisão hoje porque eu sei que o senhor ouve a nossa oração eu sei eu sei que o senhor vê nosso coração nosso desejo sincero e verdadeiro e eu sei que toda vez que o senhor opina e dirige e direciona o senhor não erra não falha e nunca deixa de cumprir a tua palavra e é por isso que eu quero aprender a caminhar a cada dia mais nos ajude Jesus a andar nesse mundo ser luz nesse mundo e não nos contaminarmos nos ajude a amar pessoas e não coisas nos ajude senhor a ter sabedoria e amor para lidar com as pessoas que está cada vez mais difícil Deus mas nos ajude a nos manter cada um de nós pai como templos teus templos templos santificados nos ajude a sermos templos do teu espírito purificado templo de Deus queremos ser sua casa casa do teu espírito nos ajuda senhor em nome de Jesus nos ajuda pai em nome de Jesus em nome de Jesus nos ajude senhor a sermos templo do teu espírito que dentro de nós pai não toque outro outro tipo de música nos ajude senhor coloque em nós os hinos que vem do céu e nos ajude senhor a restaurar o altar de adoração dentro e fora em nome de Jesus eu te peço senhor que cada um que ouviu participou e recebeu retenha consiga segurar essa semente na terra do coração e que essa semente venha dar frutos mas que eles tenham sabedoria porque senhor são muitos anos de preparação para conseguir falar isso não é fácil mesmo não mas nós vamos vencer e o Brasil é do senhor Jesus é a nação do avivamento essa é a palavra que eu declaro que cada um aqui entre em concordância o Brasil é do senhor Jesus ninguém poderá mudar isso o Brasil é a terra dos adoradores do rei é o que declaramos em nome de Jesus queremos declarar que o senhor nos supre em tudo ele nos supre em tudo não existe ninguém igual ninguém é igual a ele eu amo muito obrigada Jesus pela tua presença obrigada por vir e respaldar esse tempo que tivemos juntos aqui nessa transmissão muda a história da nossa nação senhor abre os olhos dos pastores abre os olhos das lideranças abre os olhos dos ministros de louvor remove toda adoração contrária dos altares internos e externos e supre supre Deus vem senhor muda a nossa história muda Deus muda o Brasil restaura a nossa nação restaura a nossa nação pai restaura pai em nome de Jesus muda pai e começa em mim começa em cada um de nós começa por nós em nome de Jesus em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus amém amém queridos amém meia noite e três quantos sentiram a presença de Deus eu senti demais a presença de Deus aqui gente obrigada Deus obrigada Jesus